Cadê o Rogério Vilela? Ele está tomando banho, está acabando de fazer as suas abluções, sua higiene, viu o Terráquios, mas enquanto isso estou aqui com a mãe, a mãe, a genitora de Rogério Vilela, essa senhora, dona Inaí Iraídes, como é que eu falo? Iraídes, perdão, eu sou péssimo, jamais poderia ser Paulo Maluf. É verdade. Já tiramos retrato aqui, inclusive ela tirou retrato nua comigo, entendeu? Vocês podem ver depois e eu estou aqui, este é o Inteligência Limitada, o único programa em que o entrevistado, no caso eu e a Inaídes, porque o entrevistador Rogério Vilela, funcionário público, entendeu? Está aqui atrasado já 15 minutos, está tomando banho, se esfregando lá, depois ele vai contar. Mas, Inaídes, você estava em Portugal. Inaídes. 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 Eu detesto que me chamem de Inaídes. Como é que eu vou chamar de Inaídes? Inaíra. Ina, exatamente. Ina, Ina von Fustenberg. É, Ide também. Cinéfila, adepta do cinema, uma mulher culta, inteligente, ao contrário do filho, ignorante. Que coisa, né? Para você ver como é a biologia. E esta mulher aqui estava até pouco tempo em Portugal, vivendo uma vida sossegada e tranquila, com o seu esposo, com o seu marido, e teve que voltar. Por que ela teve que voltar? Por quê? Por causa do dólar, por causa desse câmbio maluco, que cada vez mais afasta o Brasil do resto do mundo. Verdade. Da inteligência, inclusive, porque você estabelecer laços culturais, viajar para outro país, cada vez mais difícil, o que dirá comprar um livro, comprar uma máquina, um equipamento, um software. Com esse câmbio, o Brasil, como tudo, o Brasil é o país que anda de marcha ré. E está aqui a minha amiga Ira, que teve que voltar. Você vai voltar para Portugal. Você fala muito, hein? Se Deus quiser. Se Deus quiser. Tenho realmente uma esperança enorme. Estava muito entrosada com todos os setores. Tranquilidade. Tranquilidade. Segurança. E, assim, a parte cultural. Eles valorizam muito, sabe? A cultura. E, assim, fazia parte de um grupo de leitura da biblioteca lá. Torres Vedras é a cidade. Ah, você morava em Torres Vedras? Torres Vedras. Fica a 40 quilômetros de Lisboa. Qual é a região? É região centro. É centro ainda? Centro. Então, assim, 40 minutos eu estava em Lisboa. Toda quarta-feira era promoção. Então, eu ia ao corte inglês. A qualidade de vida. É. É outra coisa. Não é que a qualidade de vida nos outros países seja melhor. É que a qualidade de vida no Brasil é muito ruim. Muito ruim. E, assim, para nós, que somos classe média, como João Moreira Salles, que é classe média alta, a vida, a qualidade de vida já é ruim. Imagine para esses milhões de pobres e miseráveis que não têm nem o que comer a qualidade de vida. É verdade, Marcelo. Entendeu? É uma coisa muito triste. Muito triste. E você ter que voltar. Voltar. Porque é impossível. Mesmo uma aposentada, trabalhou anos e anos como professora. Ela e o marido, então, tinham direito ao que se chama de ócio com dignidade. Poderiam estar aqui. Preferiram ir para Portugal, uma vez que para morar no Brasil hoje é praticamente inviável. É quase uma condenação. E estavam lá. Mas com esse câmbio, como é que uma aposentadoria de um professor brasileiro vai conseguir viver com o euro a 7,60? Exatamente. Ficou impossível. Ficou impossível. Impossível. E é isso. E aí voltamos. Mas você vai voltar para Portugal. Se Deus quiser, Marcelo. Vai voltar. É um prazer muito grande conhecê-la. Eu também. Eu sou sua fã. Você é muito querida. E, olha, eu só não entendo como você foi dar à luz a uma criatura como o Rogério Vila. Um cara do Havaianas de Pau. Um cara que já o persigo há anos, entendeu? Um cara que é mais velho que o Walt Disney, entendeu? E que ele mora ali numa geladeira, né? É, Marcelo, mas é um filho maravilhoso. Você não imagina. Um filho maravilhoso. Cuida da gente, assim, dos pais com carinho. Não faz mais que obrigação. Ter uma mãe como essa não faz mais que obrigação, entendeu? Você é um querido, Marcelo. Você é muito querido. Eu vou chamar aqui agora o meu convidado, o Rogério Vilela. Alô, Terroquias. Ó, Terroquias. Foi um prazer, Ira. Obrigada, Marcelo. Foi um prazer muito. Dá um tchau aí pro público. Estamos arrebentando de audiência. Eu acho que o Rogério Vila nem vai apresentar o programa hoje. Ali, o Rogério que dá ali, já deu uma banana pra ele. Valeu, mãe. Obrigada. Pô, parabéns. Obrigado, cara. Parabéns pela mãe. Minha mãe vem aqui te etar toda vez. Ela tá aqui em São Paulo. Ela vem aqui. Ontem também com a Fantinha. Ela veio. Mas é pra qualquer um, assim? Ah, então, pô. Não, não. São alguns. São alguns. São alguns. O Taza, a Fantinha. Eu quero dizer que é um prazer inenarrável estar aqui com você. O que é isso? O prazer é meu, cara. Você não tem noção. Hélio de la Penha esteve aqui. Vocês são lendas. Deixa eu ir pra cadeira. É. Não é nada racista, não. É coisa... Ele faz coisas com a bunda. É mesmo? É. Ele não falou nada aqui, não, cara. Mas, pô, é um prazer pra mim, cara. Vocês são ídolos e se eu tô aqui é porque vocês abriram esse caminho lá no passado, cara. Cara, que é isso? Eu acho que eu já te acompanhava lá no ano 2000. Eu, 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 há muitos anos que eu... Eu sempre vivia no mundo digital, né? Sempre. Desde o começo, antes de YouTube e tal. Antes de tudo. A internet discada, lembra? Não. Eu, na época que era, que era os BBC, os board bulletins. É. Não havia, não havia o World Wide Web, o WWW. Não havia... Cara, era... Como é que nós podemos nos definir e... Eu, eu falo que eu sou youtuber tio. Tem o youtuber tio? Eu sou tiranossauro Rex do mundo digital. Então, eu mexo com isso. Quer dizer, sou engenheiro. Antes mesmo da... Eu tinha um brinquedo chamado Philips Engenheiro Eletrônico. Quando eu era... Qual que era, Isê? Era um kit da Philips. Sim. Que vinha com transistores, resistores. Enfim, todos os componentes eletrônicos, diodos, essas coisas todas. E você aprendia a montar circuitos, aprendia a fazer intercomunicador, órgão eletrônico, aparelho de código morse, essa coisa toda. Bom, e depois eu fui... Quando eu entrei para a escola de engenharia, né? Foi apresentado aos computadores parrudos, né? O BORO 6700... Não. PC500, mais para frente. O CP500, o ProLógica, lembra? O ProLógica foi o meu primeiro computador, digamos assim, pessoal. Ah, tá. Isso em 1974, ele não tinha hard disk. Não tinha? Não, era flop disk, você carregava o programa e depois que você... Você carregava o programa e depois você colocava os flop disks de dados. Não havia hard disk, que naquela época chamava-se Winchester. É mesmo? É. Depois eu trouxe o primeiro Toshiba 1200 que eu vi, já com um HD de 20 mega. Caramba. Juntava gente para ver. Meu Deus. Deixa eu só fazer uma pausa aqui, fala com quem está aí no chat, como eles fazem para participar, pequeno mandíbula. Cara, é só mandar um super chat, os valores a gente fixou no chat da live já, então é só dar uma olhadinha para ver como participar. Manda sua pergunta, então. Eu venho assistindo isso. Você quer começar o programa como você quer? Não, não, é só isso. Eu sou um cara interesseiro. É, só pedir o presente inútil. Você trouxe antes? Não, a abertura foi maravilhosa. Depois eu vou querer também uma coca aí também. Inédita. Inédita, nunca aconteceu. Meu pai já apareceu aqui, já entrevistei meu pai. Minha mãe ainda não entrevistei. Mas ela apareceu já. Ela já apareceu cortando o meu pai. Sabe aquela coisa de... Sei, 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 sei. Ai, você está falando muito. Não, mas a gente começou a conversar aqui e eu achei que... Pô, é um... Mandíbula. O Mandíbula é um cara... É uma onça. Um povo, né? Ele faz várias coisas. Não, mas ele falou que você ia mandar ele embora. Eu falei, não, não, vamos começar. Vamos começar assim. Eu garanto, eu garanto. Relaxa, cara. Você acha que o... O Madureira tem muito... É, cara. Um cara criativo como esse, um cara original, ia mandar você embora por causa disso. Exatamente. Ainda pelo contrário, ele vai te dar um aumento. É. 30%. Ah, então, Marcelo, se quiser continuar por essa noite... Eu trouxe pra você, de presente, uma coisa que é marcante pra mim, que é a Coca-Cola Zero. E eu digo a você, porque hoje, a Coca-Cola Zero, eu fazia... Já uns, sei lá, uns 10 anos atrás, eu fazia uma live, que era Marcelo, de 4 às 4. Em que era um programa que eu fazia live e eu fingia que tinha o patrocínio da Coca-Cola Light. E eu... Era um programa que tinha muito público infantil. Então, eu recomendava, como eu recomendo às crianças, em vez da mamãe botar suco orgânico, botar essas porcarias que tem aí no lanche, ela basta colocar uma Coca-Cola Zero. Por quê? Porque a Coca-Cola Zero é a única... Pra outra câmera que eu posso... A Coca-Cola Zero é a única... É o único alimento que tem todos os nutrientes. Se você tiver paciência... Nossa, tem um monte de coisa aí. Todos os sais minerais, as vitaminas... Não, nem precisa ler. Cara, e é uns nomes estranhos, né? Não, nome estranho não tem... Aqui, se você toma uma Coca-Cola dessa por dia, sopa de cenoura, sopa de vergonha, sucos orgânicos... Não, não. Uma Coca-Cola Zero. E o mais importante, esse aqui é o detalhe que eu vou fazer, que eu não vou fazer agora, porque esse é o meu presente, é uma lata de alumínio. Se você tirar essa tampinha, essa alcinha, puxar e engolir, como eu fazia no meu programa, eu mostrava, porque essa é a quantidade exata de alumínio que o teu corpo precisa diariamente. É, bandido. Então, peça à mamãe, peça ao papai Coca-Cola Zero, porque Coca-Cola Zero não tem açúcar. Açúcar faz mais saúde. Então, esse aqui é o meu presente, vai ficar aqui perenemente. Vai ficar aqui no cenário, não vou abrir. É, e... Olha só, hein. A Coca-Cola, uma vez... Novo sabor, é sempre o mesmo sabor, eles colocam novo sabor. Não, não, não. Eu só tomo Coca-Cola Zero. Quando tinha aquele novo bloc, quanto tempo ficou o novo bloc? O bloc? Era novo bloc, 10 anos. Mas eu preferia o pingue-pongue, pingue-pongue, que é um estouro, iê, 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 iê. Não lembro desse jingle. É de pingue-pongue, é que era fabricado... Eu lembro do pomarola. Hoje é dia... Não, calma. É pomarola. Pomarola, paú. Mas pomarola, não é... Corneto, né? Pomarola, dá-me um corneto. Colto, crocante, é pio cremoso, é da gelato, corneto, sem própria Itália, te volho tanto, corneto mio. Caramba, eu lembro disso. É a época que os jingles pegavam mesmo, né, cara? Era a época que... Não, tinha jingle, tinha... Milani, é... Tinha tanta coisa... O que você quer? Ok. Adivinha o que brilha mais, o assoelho da mamãe, o sapato do papai. Falou mamãe, muito bem. Falou papai, acertou também. Ser o dedé, ser o dedé, pomada dedé. Limpa o sapato da família. Tem aquela gruselha vitaminada, Milani. Mas isso é paulista, né? Ah, tinha essa também. Era uma coisa muito regional, né? A televisão não tinha... Dede Dream, passava lá no... No Rio, não. Eu sou de... Que era uma barata desenhada. Eu sou de Curitiba. Ah, não, mas tinha a... É... James, não se esqueça... É... Do papel higiênico, você tá falando? 2, 2, 7, 9, 7, 9, 7... Insetizã... É o barato da barata. Caramba. Cara, a gente vai ficar quieta a gente inteira. Baratas vão ter fim. Dede Dream, dedede Dream. É, tinha um negócio... Não, é... Xe-o-to-x. Mata moscas e baratas. Se existe algum valente... Xe-o-to-x e zacata. Xe-o-to-x começa com S. Saúde começa também. Proteja o seu lar contra mosquitos e baratas. Xe-o-to-x. Agora o que era bonzo... Do bonzo, lembra? Agora o que era bonzo... Nunca comi bonzo. É, eu também não. Era comida para o cachorro. Agora o que era bonzo ficou melhor. Aí tinha os cachorro... Cara, será que a gente... Ó, peguei outra coca, não é a sua, tá? Não, essa é presente. Depois você tiver uma para mim também. Pega lá depois, por favor. E aqueles negocinhos. Aqueles negocinhos que... É para estampar aqui. Mas olha só, a gente fica pensando se a gente é saudosista ou se realmente hoje está uma grande merda. Mas eu acho que toda geração acha que a sua geração foi melhor, né? Eu tenho essa sensação, assim. Os desenhos que eu via... É, o problema é que eu tenho certeza. O que você via na televisão de desenho e série? Tudo, tudo. Porque... Você pegou o Nacional... Claro, o Nacional Kid. Meu pai fala disso. É, eu peguei os espectro... É isso, eu sabia. O Nacional Kid, o professor Massauata, né? Que era o Nacional Kid, né? E eu tenho os DVDs. O completo, o Nacional Kid. Contra os Incas Venusianos, os Arrocos. Foi o começo de todos os outros, né? Eu já peguei espectro-man, Ultraseven. Não fez com essa aventura, não. Você tem 74 anos, que eu não me falo. Ela contou a verdade. Ela teve você com 9 anos de idade. Pô, eu faço aniversário semana que vem, ó. Tu pinta o cabelo que eu tô vendo. Pinto, pinto. Pinta a barba. Tu tá precisando levar uma pintada, hein? Tá mal aí, Madíbala? Tá meio falhado, né? Não, não. Precisa levar uma pintada. Ele não sacou a piada. Não, claro que eu saquei. Eu saquei, mas é que precisa realmente dar uma pintada aqui. Gostou da minha sacada? Porra, eu sou muito babaca. Lembra aquele negócio? Você tem dado em casa? É, eu adoro essas coisas. Eu também, cara. Daqui a pouco eu passo pro Raí, falou? Essa daí eu não conhecia. Então depois eu passo pro Raí. Tinha aquele negócio do posto, né? Ah, teu pai tem posto? É. Tem alguém posto? Teu pai tem terra? Não, como que era? Tem terra? É. Tatu caminha dentro? Tatu caminha dentro. Vai, vem, porra, isso aí, cara. Tem duelos disso aí. Antigamente tinha duelos. Não, tinha o... Isso não é resposta. Senta aqui carro com bosta. A bosta não se arranca, senta aqui na minha alavanca. A alavanca você não tem. Senta aqui, você vai de trem. Exatamente. Trem. Os presos reunidos da prisão estadual formaram uma bandinha, uma bandinha bem legal. Zeca... 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 Zeca gonorreia toca no trombone. Chico... Pô, agora não. Era só putaria. E aquela... Nã, 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 LSD. Aí, sete maravilhas do mundo são seis. Vou dizer cinco, porque quatro são poucas. Lá vão três, mulher e cachaça. Cara, quanta... Eu acho que deve ser a mais baixa audiência deste programa. Relaxa, relaxa. Não estamos aqui pra... Não, claro que não. Eu estou. Não é? Pô, eu estou aproveitando aqui, pô. Não é, cara? A gente vai trocar uma ideia aqui. Os maiores podcasts do Brasil. Eu quero ter audiência. Então, você... Quero ser contratado pra festas, bares de debutantes. Quer dizer que você... Animar, surubas. Você conheceu o mundo canibal, então, nessa época? Cara, eu achava... Duas coisas que eu adorava. A gente ia ser preso hoje, né? Se fizesse aquilo lá. Pensa bem. Porra, mas me engano. Porque eu achava genial e eu não sabia. Quem faz essas coisas? Era um bando de... Eu achava, inclusive, assim, não só o partido. Que naquela época, realmente, o streaming não existia. Não. Mas a solução gráfica... Era em flash, porque pra carregar era mais rápido. Era quase uma exibição de slides. Não, você deixava a carregar e eu tomava banho. E eu adotava o porteiro Zé. As vozes eram fantásticas. As situações eram fantásticas. E eu falei, quem são esses caras que fazem isso, cara? É a época boa, cara. Os primeiros memes, né? Os primeiros virais que aconteceram. Cara, essa coisa é interessante, né? Que lá eu tenho essa minha produtora, a Flox, né? Produtora de conteúdo digital. Um dos nossos maiores produtos são memes, né? A South America Memes, a empresa nossa. Cara, enorme, né? Aliás, trazia o pessoal pra cá. Nós promovemos todo ano o Meme Awards. Porra. E já está no terceiro ano. A gente teve agora com o Mark Zuckerberg em maio. Acho que nós somos uma das poucas empresas do mundo que produzem memes como o Advertisement, né? Como o Propaganda. Ah, é? É, não. A gente leva o negócio de meme a sério. O meme o que é? É uma evolução do quê? Da piada? Da piadoca? Eu acho que o meme é a síntese de uma ideia. A princípio, engraçada. Tá. Mas para a comunicação... Eu acho que o meme pode ser utilizado, inclusive, na educação. Se você pensar, se você for rigoroso, uma placa de trânsito é o meme. É. Aquilo está tão conhecido que você olha e sabe o que significa. Exatamente. O que é a ideia? A ideia do meme é você concentrar o máximo de informação no mínimo de espaço e tempo possível. Exatamente. Então, se você pensar, os hieroglifos egípcios... Porra, é mesmo! O alfabeto cuneiforme, aquelas pinturas rupestres... Rupestres da... São memes, cara. São memes! O cara olhava e falava, ah, um bisão e o cara correndo... Ali era uma forma de você se comunicar. Ali os bisões... Tem uma história. Tem uma história ali. Desculpe a palavra, uma narrativa. Uma narrativa, exatamente. Mas tem um conceito. Eu adoro essas palavras de bom estar. Não, mas ali tem uma ideia. Então, o meme não é novidade. É verdade. Agora, a tendência que você tem... Posso chamar de Rogério? Me chama de Vilela. Rogério é minha mãe e eu penso que ela está brava comigo. Então, pode ser Vilela. Rogério! É, Rogério! Passa para cá! Não, ô Vilela, eu digo o seguinte. Hoje em dia, a quantidade de informação que a gente recebe... Porque você vê... Por que a gente lembra de tantas coisas? Porque só tinha cinco canais de televisão. É verdade. Todo mundo via a mesma coisa. Eu sempre li muito, né? Então, para você importar um livro, demorava meses. Nossa! Eu gosto de tirar onda. Eu gosto de tirar onda de intelectual. Então, eu falo várias línguas. Desde jovem, desde garoto, eu leio inglês, leio alemão, leio italiano. Alemão também? Então, eu ia lá... Alemão é uma língua... É, mas é que eu tenho origem... Minha mãe era professora de alemão. Pô, eu fui para a Alemanha, as placas de trânsito lá é um absurdo. Isso não é alemão, né? Não, mas eles juntam quatro palavras. Tinha uma palavra que era... Estrada alta da floresta negra. Virava uma palavra... Estrada alta da floresta negra. O cara é uma... Estrada de Schwarzschwein. É. E isso é uma coisa só escrita. É uma coisa só. É, eles juntam para economizar espaço. Não, mas aí não, mas naquela época... Você já lia? A quantidade... Hoje, a quantidade de estímulo que a gente tem de informação é brutal. Mas antes, você queria ler um livro? Ou você tinha um livro? Ou você ia numa biblioteca? É, mas não era... Era muito difícil. Eu comprava, né? Porque eu também não tenho... Geralmente as pessoas... Eu tive uma infância muito miserável, eu era pobre. Pô, a gente morava tudo numa caixa de sapato, minha mãe tuberculosa. Parece aquele esquete do Monty Python, lembra? Meu pai era alcoólatra, aí chegava em casa e batia e espancava todo mundo e tal. Aí minha mãe cuspia sangue. Não teve essa... Então, eu ia comprar livro, mas você importar um livro, levava quatro meses. Caramba! Eu nem sei como importava antes, eu não sei. Você ia lá na Dona Vana, na livraria no Rio de Janeiro, na Leonardo da Vinci. Aí você tinha que ter um cadastro lá e você pedia... Cara, eu tinha que... Puta! Hoje você... Eu tive sorte que minha mãe, que você conheceu aqui, era professora, então ela recebia todos os livros da editora Ática, tudo. E eu lia aquela coleção Vagalume, Catarinho Samba... Cara, eu concordo com o Geraldo, que dizia o mundo é de quem lê. Também acho, cara. Faz uma diferença absurda. Absurda, absurda. Porque é diferente do estímulo de você assistir um filme, de você ver um seriado, você lê... Eu acho que tá toda a sua concentração naquilo. Não, e aquilo, o livro são três coisas, né? O que o escritor escreveu, o que você leu, que não tem nada a ver com o que o escritor escreveu, e o mais importante de tudo, o que aquilo te levou a pensar. O livro te provocar insights, te provocar... O livro te provoca imaginação. E... Mas eu tô falando isso o seguinte, porque... Tô voltando ao meme, né? Ah, tá, ao meme. Não, porque hoje a quantidade... Você disputa a atenção de milhões de coisas ao mesmo tempo. As pessoas que estão aqui nos acompanhando são pessoas... É bicho raro, porque geralmente as pessoas... Hoje, pra você segurar alguém na internet, são segundos. São segundos. Então, a gente tem até um projeto com o Kuai, lá, a Flox, que a gente lançou a rede de notícias do Kuai, que é o Quick News. São notícias em até um minuto. Caramba! Tem várias pessoas legais, assim, tem o... Engraçado, começa a me dar branco de... Adora Crâmia, por exemplo, tá lá com a gente. Tem o Pedro Dória, tem... Enfim, eu vou ser injusto agora, mas enfim. Mas as pessoas têm um minuto pra, num vídeo, condensar uma ideia. Que doideira. Uma ideia. E isso é uma tendência... É um arrastar de... É, isso você tem no Kuai, você tem no TikTok. Essa linguagem, você vê, o Kuai... O TikTok começa com dancinha, com bunda, com... Mas à medida que o negócio vai evoluindo, aquilo ali passa a ser uma linguagem, uma língua. Uma língua. Não dá pra você fechar os olhos com o que tá acontecendo. Não, eu costumo... Aquele meme dos negões carregando o cachorro... Sei. Aquilo ali é um signo, aquilo ali é um sintagma, é um... Aquilo significa o quê? Morte. Quando você quer dizer morte, você coloca um segundo daquilo... Alguém se deu mal, você jogava aquele negocinho e morreu. Exatamente, morreu. Então a mulher pegou o seu celular com o WhatsApp e joga aquilo lá. Então aquilo, você constrói uma gramática com aquilo. É verdade. Mas rola o medo de um analfabetismo digital de você. É tanta coisa acontecendo, você fala, cara, eu não tô entendendo esse meme. Já acontece com você? Claro. De repente estão comentando alguma coisa no YouTube e diz pra cara, qual é a piada? Aí que tá talvez o grande equívoco. As pessoas, eu comparo muito a internet com o cosmo. O cosmo? O universo. Ah, pensei que era o programa. É, não. Lembra do... Do Carl Sagan. É, o cosmo. Mas assim, o universo. O universo, ele é infinito. Não adianta você querer conhecer toda a internet. Você tem que conhecer um segmento. E a partir daquele segmento, é igual o Hubble. O Hubble, olha a ponta pro... Daquele segmento, você tira as leis e tal. É um engano você querer achar, ah, eu sei tudo de internet, conheço tudo, todos os trends, todas as linguagens, todas... Cara, se tu vai ficar maluco, não vai conseguir. Mas eu acho que muito da depressão e ansiedade dos produtores digitais vem disso. Vem disso. De não conseguir acompanhar, de ficar com medo de ser ultrapassado, de perder a conexão. Mas aí as coisas ficam velhas muito rápido. Muito. Se você imaginar, né, esses influenciadores digitais e tal, aqueles que não têm um conteúdo com mais profundidade, eles são, desaparecem muito rápido. São descartáveis, né? E são descartáveis e caem em profunda depressão. Lembra do... Para a nossa alegria? Sim. Gente, um sucesso absurdo. E aí veio o outro. Mas eu digo até mesmo daqueles, não vou citar nomes, mas assim, é que você começa a ver, né, a notícia falando, tem depressão e tal. E aí eu comecei a frequentar esses eventos, depois que eu fundei a Flox, esses eventos de influenciadores. Essa palavra... Essa palavra... Essa palavra, essa ideia, né? Eu não quero influenciar a mim. Eu me olho no espelho e não quero me... Por que eu quero influenciar os outros? O que eu acho que é bom, porra, é bom para mim e para os outros. Isso é uma idiotice. Agora o que eu reparei... Só em relação a Coca Zero, que aí você quer influenciar as crianças a tomarem. Mas isso é uma coisa de saúde. Ah, tá. Isso é coisa de educação alimentar. Aí é outra coisa. É educação. É uma missão. É uma missão. Exato. Eu não ganho nada por isso. Bebam Coca Zero, crianças. Quanto mais novo, melhor. Ah, é? Não tem essa? Bota na mamadeira. Mamadeira. Na mamadeira. Daqui a pouco você vai ter que colocar que é piada embaixo, né, cara? Não. Não é? É ironia, pessoal. Cara, incrível, né? Isso sempre foi. O pessoal recorta e depois fala... Olha que absurdo! Isso é signal externo de ignorância, entendeu? Não é? A gente tá... A internet, ela... A gente já desconfiava. Eu tô lendo um livro de 1976. Qual? Um cara escreveu Tipola. Agora eu não vou lembrar o nome do livro, mas um cara chamando Tipola, ele dizendo o seguinte, que a maior parte da humanidade é constituída de imbecis. Mas é? Mas a internet comprovou a tese dele, porque em 76 ele já dizia isso. E aí deu voz. Não. A maior parte da humanidade, ampla é imbecis. Os imbecis são organizados. Os imbecis são ativos. Entendeu? São a maioria, a grande maioria. São a grande maioria. E o pior de tudo, não tem consciência da sua enorme imbecilidade. Pô, tem uma piada do... Acho que é dos Gervais que é maravilhosa, cara. Que o idiota... O idiota... Ser idiota é que nem morrer. Você não percebe que morreu. Você não faz mal pra você, só faz mal pros outros que estão em volta. Exatamente. Você morreu... Isso tá nesse livro do Tipola. Não é, cara? É maravilhoso. A ideia, o Einstein falava, olha, o universo e a burrice são infinitos. Com relação ao universo... Eu tenho dúvidas, mas com relação à burrice eu tenho certeza. A inteligência é limitada. Agora, a ignorância não pode. Ela pode ir a... Não, a ignorância... Você vê as mortes, você vê uns casos morrendo de umas maneiras tão estúpidas, né? Você vê... É o fato das pessoas acreditarem em fake news. É? Terra plana. Não precisa ver qualquer coisa, mas idiotas possíveis. As pessoas compram... Eu vi num grupo de Whats, ou minha mãe falou, não sei quem falou, e aí vai. E tem uma coisa, Vilela, interessante. As pessoas não percebem na internet, principalmente os influencers, né? Que há uma distinção entre informação e opinião. Exatamente. E o público também. Aí vem a política do cancelamento. Porque uma coisa é opinião, outra coisa é informação. Vamos diferenciar. Informação é... Dois e dois são quatro. Exatamente, essa é a informação. Agora você pode dizer, não, eu acho que dois e dois são cinco. E posso até fundamentar. E fazer uma tese em cima disso. Mas isso é opinião. Mas as pessoas confundem, todo mundo confunde. Tanto o emissor como o receptor. Falando em técnicas de comunicação. Opinião é, eu não gosto de fazer contas. É. É uma opinião minha. Não, isso é opinião. Isso não é uma informação. Mas as pessoas, elas entendem, confundem informação com opinião. Não, confundem piada com notícia. Não, porque... Porque fala assim, sua piada está errada. Ela está trazendo uma desinformação. Mas a piada não é para informar. Ela, na verdade, ela vai contra isso. Mas é um sinal exterior de burrice, imbecilidade, Vilela, é isso. É não entender ironia. É. Em geral, o brasileiro não entende ironia. Você tem que realmente falar, olha, eu estou sendo irônico, hein. É uma ironia, porque as pessoas não entendem ironia. Por uma limitação intelectual. Por incapacidade. Porque você vê, as pessoas, a maior parte delas, dos brasileiros, são analfabetos funcionais. O analfabeto funcional é aquela pessoa que ela é incapaz de interpretar um texto. É isso que eu sinto. Você escreve, a pessoa leu e... E não entende o que ela leu. E te fala uma outra coisa. Ou mesmo o discurso que a gente está fazendo, verbal, as pessoas não são capazes de distinguir do que a gente está falando, tipo assim, de sacanagem, de brincadeira, de piada, do que é sério. E isso se dá muito nessas questões identitárias. Isso tudo restringe, realmente, a liberdade de opinião, de expressão, que, cara, vira um... Hoje é um problema sério, que é uma conquista da humanidade do século XIX, o humanismo. Hoje se vê ameaçado por um radicalismo e uma falta de noção das pessoas sobre pensar sobre aquilo que você está falando e sobre a intenção daquilo que você fala e separar opinião do que é uma informação. e opinião de ação, que são coisas diferentes. Ah, claro. Não, sem dúvida nenhuma. Eu falar sobre, eu discutir sobre aborto ou discutir sobre qualquer coisa é diferente de eu fazer a coisa. Então, tem gente que faz piada sobre violência doméstica. Não quer dizer que ele é a favor da violência doméstica. Claro que não. Ele não cometeu violência. Mas o pessoal coloca no mesmo nível. Você não pode falar disso. Como se a pessoa estivesse fazendo apologia da violência doméstica. E a gente não pode discutir o assunto. Não, a gente acaba não discutindo. Por exemplo, a questão do aborto, que é o que você falou, eu sempre falo em palestra. Eu, pessoalmente, eu sou contra o aborto. Quer dizer o seguinte, eu, se eu fosse mulher, não praticaria o aborto e tal. O que eu quero dizer é o seguinte, eu sou a favor da descriminalização do aborto. Por quê? Porque eu acho que essa decisão é uma decisão pessoal e intransferível. Primeiro do casal, mas em último termo da mulher, porque é o corpo dela. Não é o Estado que tem. Então, não é o Estado, não é a religião, não é a moral, não é nada. Concordo, concordo. É uma decisão. Ninguém vai fazer... Ninguém sabe o que está passando. Ninguém vai fazer aborto como vai no espado pé, entendeu? Fazer um... Não. É um problema, é um perrengue. Traz consequências psicológicas, físicas. Muito graves. Então, você transformar isso ainda num crime, ou transformar isso numa transgressão, não. Eu acho que, inclusive, você tem que dar todo o suporte, todo o apoio à mulher, porque é uma decisão difícil e ela, às vezes, tem que tomar contra toda a sua vontade, mas tem que tomar. Então, eu, pessoalmente, se eu estivesse confrontado com uma situação dessa, eu não daria força para a minha mulher fazer o aborto. Agora, eu defendo o direito de uma mulher que queira fazer o aborto a fazer o aborto e não ser presa e fazer em condições... Fazer de uma coisa... Numa clínica, com toda a segurança, com toda... Porque não é fácil. E que tenha suporte psicológico depois e tudo mais que for necessário. E que tenha suporte até para conversar com ela e falar... É isso mesmo que você quer, porque, às vezes, a pessoa se arrepende, né? Não, às vezes, você pode até... Dar condições para ela... Dar condições para que ela não precise fazer isso. Agora, quanto mais... Agora, isso você falou muito bem. Isso é aborto, isso é porte de armas, isso é violência. As pessoas... Você fica interditando a conversa. É o tal do lugar de fala, que parecia uma coisa boa quando começava a falar e virou uma coisa para interditar. Ah, mas você não é mulher, você não pode falar sobre mulher. Pô, então, um ginecologista não pode atuar, então. Porque ele não conhece o corpo de uma mulher tanto quanto uma mulher. Eu não passo fome. Então, eu não posso ser solidário com quem passa fome e fazer alguma coisa para ajudar essas pessoas. Eu sou contra o racismo. Eu não posso falar de racismo. Eu não posso discutir. Ah, não, você não é negro, você não é... Pô, cara, como? E essa questão é engraçada porque... A gente está emburrecendo. É, você interdita o discurso. As pessoas ficam com medo de falar isso, de serem mal interpretadas. E o humor, historicamente, sempre foi uma forma que a humanidade encontrou para poder quebrar o gelo, para ela poder discutir assuntos que são muito duros. Enfrentar situações que são muito duros. Eu me lembro que quando morreram os Mamonas Assassinas, ou quando morreu o Ayrton Senna, a primeira coisa que apareceu foram piadas sobre isso. Claro. Mas por quê? Não é falta de respeito. Não, isso é um fenômeno sociológico. É tão traumático aquilo. É tão duro. A dor é tão grande que as pessoas fazem piada, que é uma forma de se enfrentar. Quando você vai em velório? Eu ia falar isso. Velório, no começo, é aquela choradeira. Depois de um tempo, está todo mundo lembrando as coisas engraçadas do cara dando risada. Fala, cara, lembra que ele se cagou todo. Isso não é uma falta de respeito, é uma memória afetiva boa, é uma coisa de você expurgar. É uma forma de você psicologicamente enfrentar aquela dor enorme, aquele tabu enorme, aquele problema enorme que é a questão que você trata na sua piada, que você trata na sua anedota. Entendeu? É uma forma que o ser humano encontrou de uma certa forma de você rir de uma coisa que te apavora. E quando vem alguém e fala você não pode fazer isso, isso fica enraizado em você e vai fazer mal. Não é só o não pode, Virela, é assim, se você falar, eu vou te cancelar. Eu vou atrás dos seus patrocinadores, eu vou atrás do seu empregador e vou fazer você ser mandado embora. Exatamente, eu vou acabar com a sua vida. Eu vou inviabilizar você ganhar a vida trabalhando. Entendeu? Eu vou alijar você da sociedade. Mas tudo isso em nome de coisas boas, porque eu sou uma pessoa boa. O virtuoso. Quem é? Quem é que na vida não cometeu algum deslize? Quem é que na vida... É engraçado isso. Abre o WhatsApp dessa pessoa. Vamos abrir? Qualquer um. As pessoas se imbuem de uma alma pura, de vestal, de guardião da moral, dos bons costumes, do correto, para julgar o outro. Quando você... Eu só julgo a ti mesmo. Procura se examinar. Antes de... Antes de falar do cisco do outro. Tira a trave que está no seu olho. Tem na Bíblia, né? Eu estou o tempo todo me examinando. É, o da Bíblia está e está na Torá também. Não faz ao outro aquilo que você não queria que fizesse com você. Exato. Mas você não acha que é uma forma de proteção? Porque você vê vários casos de pessoas que cancelavam, que eram esses caras que falavam de suas próprias virtudes. Ah, eu não faço piada machista, eu não faço isso. E depois cai em escândalo. O cara era escroto com mulher. Marcio Smelling e vários outros caras. Você vem de perto. Como diz o... Ninguém é normal. Quer dizer... Cara, o problema é o seguinte. Na última vez que eu estive na SXSW, que foi o Basso, mas teve lá uma reunião dos humoristas, que eu achei... É aquela... Um congresso que tem em Austin, que é a pica das galáxias, das galáxias da tecnologia, do conhecimento humano. Não é pra você, não, que você é muito ignorante. Eu não cheguei nesse... O mandíbulo, então, nem pensando. O mandíbulo nem pra varrer a porta. Aí, teve várias conversas. Teve lá uma reunião dos humoristas, e humoristas todos politicamente corretos. Eu falei, caraca, acabou o humor no mundo. Tá indo pra isso, né? Porque fica sem graça. Fica a palestra do TED, sabe? TED. Ninguém passa a mão na bunda do guarda, ninguém fala que o rei tá nu, entendeu? As pessoas morrem de medo de serem canceladas. E isso... E não tem humor com medo, né? Não, não tem humor com medo. Humor é você empurrar a linha cada vez mais pra frente. E vai errar. O pessoal entende isso. É mais que humor, é a cultura. A cultura tem... Tem esse papel. O papel do artista, da cultura, das artes, é empurrar a civilização adiante. É. E isso é... É doloroso esse processo. Claro que é. É doloroso pra sociedade, é doloroso pros artistas, é... Mas também, por outro lado, ele traz coisas muito boas, né? Traz o teto da Capela Sistina, traz coisas boas. Traz a música, traz o cinema, traz tudo. A gente pode falar também de ciência, né? Sim. Muitos caras que quebraram a religião... Ciência é arte, né? Ciência é arte. Exatamente. A Terra Redonda, não. A gente gira em torno do Sol. Quantas pessoas morreram. É arte de duvidar. É. Fazer perguntas, né? É. Fazer as perguntas é isso. Porque a humanidade, a gente vive de perguntas. É. E os ignorantes acham que tem as respostas. Porque a cada resposta que a gente encontra, o que que acontece? Aparecem novas perguntas. E é por isso que a gente tá em constante movimento. E a arte, principalmente do que a gente trabalha, que é comédia, é fazer pergunta. É claro. Por que que isso aqui é assim? Exato. É um olhar meio de criança ou de turista, né? É outro dia... Por que que essa jujuba é dessa... Cara, eu não aceito que a jujuba é assim. Vamos falar sobre essa jujuba? E aí você começa a discutir sobre essa jujuba. E aí o ignorante fala, não, cara, é uma jujuba, para! Se de repente uma lei maluca assim é proibido o consumo de jujuba, vai ter boca de jujuba, traficante de jujuba, vai ter quadrilhas que são especializadas em jujuba, e o negro vai ficar maluco atrás de jujuba, vai matar por causa de jujuba. Cara, é jujuba. Continua sendo jujuba. É o que tá acontecendo com a piada, né? Não, acontece até com as artes, de uma maneira geral, com a ciência. É que é a ousadia de duvidar, de colocar em questão e de colocar isso a julgamento da sociedade e a julgamento da técnica, do conhecimento, né? Volto à nossa pergunta inicial, né? Será que a gente vive tempos realmente obscuros ou sempre foi assim, né? Então, mas será que não é... Porque me parece que sempre assim, é uma idade meio das sombras, aí vem outra e quebra com aquilo. Por que a gente tá vivendo isso agora? Porque lá nos anos 80 e anos 90 a gente tava totalmente preso, vinha de uma ditadura, vinha de uma censura e de repente, cara, vou falar bunda numa música, vocês fazendo aquelas músicas e não sei o quê. E agora é o contrário, mas vamos censurar tudo? Só que o que eu vejo, infelizmente, cada vez mais é a falta de reflexão. É a falta de você refletir sobre as coisas. É uma pressa, né? Hoje você tem muita informação, mas que dia adianta você ter essa informação toda se você... O que eu vou fazer com essa informação toda? Então, a primeira coisa, você tem que ver qual a informação que é relevante, que interessa, né? E depois você vai, então, digamos assim, entronizar essa informação, que eu falo que é jiboiar essa informação, né? Que é digerir isso tudo. E depois, o mais importante, é formular sobre isso. Não adianta eu saber um montão de coisa se eu não formular sobre isso, se eu não criar alguma ideia a partir disso tudo, ou alguma proposição, alguma proposta de todo esse conhecimento que eu acumulei, né? Ou seja, tem que ter algum propósito. E hoje, o que eu vejo é muita falta de propósito, né? Existem falsos propósitos. Mas, assim, por exemplo, um propósito hoje, assim, é acabar... Ganhar like é um propósito? Ser popular é um propósito? Eu acho tão pequeno isso, né? Isso não é nada. É o que eu estava falando, nesses encontros de influencers, um não fala com o outro, porque se o outro falar com o outro, ele vai ser menos que o outro. Então, é uma guerra de egos. E olha que eu venho do mundo em que isso havia, porque havia televisão, havia rede globo, havia uma coisa. Então, havia uma coisa assim... Aí, realmente, havia grandes ídolos. Hoje, são milhões de micro-ídolos, cada um achando o máximo, pica das galáxias. E, na verdade, como qualquer grande ídolo, não é nada. Não é nada. Nada, zero. O que você pode ser, no máximo, é a obra. O artista vale pela obra que ele deixa. Exatamente. A obra que ele faz. E a maior parte dessas pessoas, com exceção e tal, tem gente talentosa, mas não tem obra nenhuma. Não fez nada. Então... A obra dele é ser ele mesmo. É a persona dele. É a persona dele. Quando a persona dele deixa de ser moda, aí o cara cai em profunda depressão. Exatamente. Porque vem outro que é mais interessante que ele. É, porque as pessoas, hoje em dia, tudo fica velho rápido, como eu já disse. Entendeu? As pessoas querem consumir e jogar fora. A não ser que você tenha alguma coisa para entregar em termos de conteúdo. Quer dizer, se você se preocupa só com a forma, pintar o cabelo de verde, se tatuar todo, botar a orelha de doutor Spock e tal. Ficar fazendo desafios numa banheira. É, vamos ver quem ri, quem não ri. Isso vai durar um tempo, depois acaba. Exatamente. Agora, você vê, nós somos dois humoristas aqui. E, modestamente, a gente está... O caceta e o paleta de ar ficaram... Porque é uma obra. É, mas não é só isso, Vilela. Assim, eu... I'm not dead yet, como diz o Monte Pai. Eu acho que o artista, enquanto está vivo, ele está criando. Existe uma inquietude, existe uma insatisfação permanente. Ser artista, de fato, ser um criador, um cientista, cara, você paga um preço alto pela sua curiosidade, pela sua audácia, pela sua... Porque você está sempre agoniado. Você não é com os outros. Eu pinto um puta quadro hoje. Porra, olha só. O artista de verdade, ele... Caralho, amanhã eu vou ter que pintar o melhor ainda. Eu fiz uma puta piada. Eu fiz um programa ontem que arrebentou no Ibota. Não está satisfeito, né? Não, não estou. E semana que vem eu tenho que fazer... Porque o artista, a primeira pessoa que ele tem que surpreender é ele mesmo. Como é que eu fui capaz? A galera não tem ideia de como é o inferno isso. Isso é o inferno. É o inferno. Ao mesmo tempo, tem o prazer de você dizer... Como é que a minha mente doentia foi ter uma ideia maluca dessa tão legal. O prazer disso aí não tem preço, como diz a propaganda do Visa e Mastercard. Não tem preço. Mas pra você chegar aí, Vilela... Cara, ó... Dá um trabalho. Dói a cabeça, né? Não, e vai pra cama com você. Não tem um botão que desliga assim... E porra, ontem... Finados... Eu estava aqui em São Paulo. Eu fiquei no hotel trabalhando. E cara, as questões que eu estava tentando resolver de arte, de coisa... Não, hoje é feriado. Ontem a gente estava aqui também trabalhando. Eu sei, é assim, não. Ainda tem a felicidade que a gente tem muito prazer no que faz. Graças a Deus. É, mas a mente fica cansada. A mente, né? A cabeça fica cansada. Você acha que você... Para, cérebro! Para de pensar nisso! Deixa... Eu escrevi sobre isso ontem, inclusive. É muita coincidência, cara. Essa coisa, às vezes, é uma coisa que faz mal pra você, cara. Você não consegue desligar. Você não consegue... Não, eu acordo de madrugada... Cara... Aquela piada, aquele vídeo... Porra, e de repente veio uma solução. Não, e às vezes você está assistindo uma coisa que não tem nada a ver com o que você está procurando. Você está assistindo uma novela, assistindo um comercial... E vem uma ideia de uma coisa que não tem nada a ver relacionada... Mas aí que vem... Porque o cérebro está lá trabalhando. Porque o inconsciente... O inconsciente... Quando você relaxa... É que vem as boas ideias. Fica hibernando lá, né? É, mas ao mesmo tempo você fica agoniado. Se você fica... Porra, preciso ter uma boa ideia. Preciso... Porra, é que ela não vem. Esquece, é. É igual quando você está com... Com prisão de verde e tem que fazer cocô, né? Aí que você não vai cagar mesmo. Fazer espermograma. Que fica a pessoa do lado de fora esperando e você tem que gozar. Eu nunca fiz. Você já fez? Fiz, é desesperador. E eles dão um pote desse tamanho, que é pra te humilhar. E você cobra quanto? É só me chamar aí que eu sou bom no negócio. Vai ter intervalo aí? Eu nunca fiz espermograma. Eu estava afim de fazer. Hoje o mandíbula está fazendo no meu lugar. É. Olha, olha a mãozinha dele como que é, macia. Mas o mandíbula, como o nome diz, ele só faz com a boca, né? Olha o tamanho dessa boca, cara. Olha o recipiente que é, né? E ele conta. Ele dá uma quantidade de espermatozoides pela boca. Ele é um somelheiro, assim. Ele fala, hum, notas de candida com... Safra de 2020. Processa ele, cara. Como... Work harassment. É, cara. Como chama isso? É. É como se fosse abuso. Assédio. Assédio moral. Pode processar também pra gente. Você falou processar todo mundo. O Diguinho aqui tacou uma loba de boca na cabeça dele. Não, eu tenho uma pastinha. Esse Rolls Royce daqui da porta é seu? Não, é dele. É sacanagem. É que eu tô dando dinheiro pra... Eu tenho uma pastinha com todas as humilhações que eu já sofri aqui. Separadas pro momento certo. Cara, é melhor você botar... Quantos terabytes tem, né? Nossa, cara. Já começa do apelido. Foi o Ale Oliveira que colocou nele. Que errou, né? Porque ele tem gengiva grande. Não é a mandíbula que é grande. Apelido não pode botar mais hoje apelido. É, cara. Aliás, não quero mais ser chamado de mandíbula a partir de agora. Como você quer ser chamado? Gustavo. Tá bom, Gustavo mandíbula. Gustavinho. Gustavo mandíbula. Não, ele tem cara de Gustavo. Tem, né? Total cara de Gustavo. Ele é simpático, cara. Foi me buscar lá na porta. Ao contrário de você, tava tomando banho. E tinha um irmão dele trabalhando aqui. É? Mandou embora? Não, o que foi? O lance da faculdade? Ele tá prestando vestibular, então precisava estudar, né? Cara, é a versão dele mais novinha, assim. É. É bom ter essas pessoas escravas, né? É, preciso de um outro escravo agora. E você paga ele com o que? Lata velha? 16 mil reais. O pessoal não acredita. Nem ele acredita. É, eu não acredito porque eu vejo a fatura lá e o dinheiro não entra. Cara, não tá chegando 16 mil reais. Não, tá chegando muito menos. Alguém tá parando no meio aí. Tá comendo no meio do caminho. Pouco. Pouco, né? Pelo que ele aguenta. Mas, é... Dá pra viver de internet hoje? Dá, cara. Eu vivo de internet. Quer dizer, eu vivia de shows. Aí pararam shows ano passado. Agora eu voltei a fazer show. Então, hoje em dia eu vivo de show e da internet. Mas o meu trabalho principal é aqui. O canal de comédia, por incrível que pareça, não dá, cara. Ele é complicado de... E quem faz a comercialização pra você? Cris Catupiry, cara. É do que, Ju? Não, não. É o apelido dele, né? Eu não sei se é apelido, se é sobrenome. Eu me pergunto. Será que é Catupiry? Se não, eu ofereci a Flox pra comercializar. Vamos, vamos. Bom, e o Catupiry? Você vai dar uma pernada nisso? Não, cara. Você trabalha com ele. Ah, vamos, vamos. Ele é o cara que falaria com vocês. Ah, bota aí em contato. Que a gente trabalha... Não, e criar novas formas. Eu vou te falar desse novo programa, ó. Você não quer ir pro Knews, não? O que que é isso? O do Kuei lá? Do Kuei, o Kuei News. É, você... Eu quero ver, quero ver como que é. Eu tinha aqui o plantão do Vilela, cara, que era... Só que era... Eu tinha no meu canal que era... Eu penduro lá um minuto, todo dia, você faz sobre o que você quiser. Ah, é? É, tipo o plantão do Vilela que eu tinha. Mas era com humor, né? Eu pegava as notícias e comentava com humor. Não, o que você quiser. O conteúdo é seu e você faz o que você quiser. Vamos falar assim. Se você um dia... Pô, isso seria muito legal, porque você é um cara que tem um... Você é um comunicador relevante. Você tem o que quiser. O que eu tava te falando, eu sou muito inquieto, né? Vou lançar livro ano que vem, eu quero fazer coisas. Eu também, eu... Cara, você fez muita coisa, né? Livro, filme... Sou faixa preta de judô. Ah, vá. Sou... Eu sou vice-campeão de jiu-jitsu. Já pilotei avião. Aviãozinho? Aviãozinho, né? Mas você tem breve ou tipo foi de... Eu tinha, agora eu tô... Porque eu faz... Eu tô grounded, eu tô sem voar há muito tempo. Caramba! É uma cachaça muito cara. É mesmo? Uma cachaça muito... Nunca tive avião. Mas você... Como você fazia? Eu quero voar um... Você aluga? É o Aeroclube do Brasil, que era lá no Rio de Janeiro. Tá fechado. Mas tipo, alguém tem um avião e tinha aluga? Não, o Aeroclube tem vários aviões. É? Aí eu tava no Projac, por exemplo. Tá. Aí acabava a gravação. Tava um dia bonito, de maio, assim. Eu ligava aí. Tem avião aí? Tem. Qual que tem? Então segura aí. Tem um tupi? Tá. Segura aí que eu tô indo aí. Vou fazer um vouzinho. Eu pegava o avião, saia de Jacarepaguá, ia ali até Angra, dava ali uns rasantezinhos e voltava uma hora. Cara, que demais! Zera a alma. Meu Deus! Zera a alma. Você ia com uma turma ou é só você? Não. Sozinho, cara. Às vezes eu... Não, eu pegava sempre um instrutor, porque como eu não voava todo dia... É, você pega uma tempestade, por exemplo. Não, tempestade não tem o que você ver. Não tem. Os caras já te dão... Não, você pode ter uma intercorrência mecânica. Você pode... E eu gosto sempre de voar com alguém. Quer dizer, quando eu voava, eu gostava sempre... Eu não gostava de voar sozinho. Caramba! Essa experiência deve ser maravilhosa. O voar é muito legal. O voar é muito legal. E é o manche aqui... É, é avião pequeno. Mas é cheio de instrumento que nem avião. Cara, não. Os aviões... Não. Esses aviões... A aviônica hoje é muito sofisticada. Eu brinco com os meus amigos pilotos que iam lá comigo voar de saco. O saco é o cara que você leva junto com você, né? Ah, é? Na verdade, os caras queriam voar, porque hoje os aviões... Aliás, o que fala isso é o Leto Souza. Só tem o piloto e copiloto, tecnicamente, por uma questão psicológica. Porque, tecnicamente, os aviões, os navios... Eu não preciso mais de piloto. Ele está lá para se der algum problema. Cara, mesmo se der algum problema, hoje, num voo transcontinental, você tem uma central que o avião é todo monitorado por telemetria. Então, se tem uma intercorrência, uma pane, o próprio piloto já entra em contato com a central para gerenciar junto àquela pane. Isso, acho que foi depois daquele acidente da Air France, se não me engano. Então, hoje, tem uma central que... Olha, eu estou com um problema aqui no avião, assim, assim, assado. O cara está lá, tipo... Ou mesmo a inteligência artificial já identifica. Já identifica lá o avião... E te dá o que você tem que fazer, o que vai fazer. E já dá o que tem que fazer. Caramba. Então, é... Aliás, precisamos chamar o Leto de novo, né? O Leto é um cara genial. Nossa, ele veio aqui, foi demais. Eu estou devendo para ele, eu guardei para ele um manual de um avião, que eu tenho que dar para ele, de presente para ele. E eu falei, eu vou entregar aí pessoalmente para você em Guarulhos. Mas Guarulhos é longe para a canela. É longe para a canela. Veio o cara do canal Aero também, não sei se você já falou com ele também. Não, eu sigo, mas eu sou... Eu sigo o Leto quando ninguém seguia. E eu sou fã dele. É, ele está grande demais, cara. É o Fokker. É o Fokker. Eu tenho... Eu tenho um manual do Fokker. E eu guardei, eu vou dar para ele de presente. Mas por que a gente está falando disso, cara? É legal esses papos que a gente... Porque a gente entrou em avião... Não, a gente estava falando de automático. A gente estava ofendendo... Ah não, que eu sou faixa preto. Eu já fiz várias coisas na vida. Mas vamos lá atrás, porque eu conheço... Você quer saber o meu momento mais... Isso é no final, isso é no final. Não, eu vou te contar a minha história com o Cacete do Planeta. Eu sou de São Paulo. Sim. E eu comprava o Planeta Diário na banca, na época que estava acontecendo aquela coisa. E eu achava a coisa mais incrível do mundo. E de repente eu vejo vocês na televisão, junto com o Caceta. Era a revista Caceta Popular e o Planeta Diário e o Jornal. Mas eu não sei se veio primeiro ou eu conheci primeiro. Eu conheci primeiro o Planeta Diário. O primeiro, a Caceta Popular começou na Escola de Engenharia em 1978. Ah, então começou antes. O Planeta Diário... Mas a gente começou com um jornal universitário, rodado no Mimeógrafo Alco. Caramba, Mimeógrafo. O Planeta Diário... Não, ele já começou em 1984 como um jornal distribuído em banca, impresso. Um projeto do Reinaldo, do Hubert e do Cláudio Paiva já... Tanto que a gente colaborou no primeiro número já. Ah, é? A gente já se conhecia. Se conheciam como? O Reinaldo estudou na mesma escola que eu e o Cláudio Manuel, o colégio de aplicação. E o irmão do Reinaldo, o Cláudio Figueiredo, que aliás é jornalista e tal, mas desenhava muito bem e tal, era irmão do Reinaldo. Então a gente já conhecia o Reinaldo, que era o irmão mais velho do... 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 O Reinaldo era o irmão mais velho do Cláudio Figueiredo. E através também, a gente começou a... Que a gente... As pessoas... Ah, tem um pessoal que faz humor na Escola de Engenharia da FRJ e tal, que era o Hélio, o Roberto, eu. E a gente começou ali a ficar meio falado e quando eles foram fundar o Planeta, chamaram a gente pra... Aí o Hubert e eu fomos lá. Cara... Aqui? Isso no Rio de Janeiro. Ah, pra lá eles foram? Não, isso sempre foi no Rio de Janeiro. O Planeta Diário? O Planeta Diário sempre foi no Rio de Janeiro. Ah, é? As carioca que tem. Não sabia. Sempre foi carioca. Caramba, eu achava que era uma coisa paulista, né? Não, aqui tinha um movimento de humor muito legal. É claro, o chiclete com banana. Tinha, o chiclete. O Angeli, o Laerte. Tinha, não só de desenho, como de música também. É, a Ringo Barnabé. Não, o Língua de Trapo. Língua de Trapo. Premeditando Breck. Premeditando Breck. Tinha um movimento... Do Rodrigues lá, José Rodrigues. O Joelho de Porco. O Joelho de Porco. Não, eu acho o seguinte... Estava acontecendo muita coisa, né, cara, nessa época? Eu acho que no Brasil teve três movimentos culturais relevantes. A Semana de Arte Moderna de 22, que ano que vem vai fazer com... Vai fazer 100 anos, junto com o Bicentenário da República. Porque a Semana de Arte Moderna teve a ver com o centenário da Independência do Brasil. Então, eu não vou falar disso. Vamos estudar o que foi a Semana de Arte Moderna. E depois, eu identifico, assim, um outro movimento, um momento importante, que foi quase que uma consequência da Bossa Nova, que foi o tropicalismo. Exato. O tropicalismo... É quando? Em 1968, mais ou menos. Em 1968, o mundo, cara, virou de ponta cabeça, né? Teve o Xanli na França, né? As manifestações estudantis no mundo inteiro e na França, para de quais se tomaram o poder, o Xanli. Teve a Primavera de Praga, quando as tropas do Pacto de Varsóvia invadiram Praga, né? Porque lá estavam tentando democratizar o socialismo. Teve a ofensiva do Tete, né? Na Guerra do Vietnã, quando os Vietcongs chegaram em Saigon, a capital do Vietnã do Sul. Quer dizer, foi um ano... Caramba, estava acontecendo muita coisa. Cara, foi um ano que aconteceu muita coisa. Em 1969, teve Woodstock. Então, o mundo... E o Homem na Lua foi, hein? Em 1969. Caramba, estava tudo acontecendo. Aqueles anos ali foram anos chaves. E o Brasil, o movimento tropicalista, que trouxe consigo toda uma estética, não só musical, teatral. Houve ali um momento importante. E eu acho que a Geração 80, que teve uma exposição de artes plásticas, uma Geração 80, que deu muitos artistas, como o Daniel Cenise, cara, enfim, eu sou ruim pra nome disso, mas vários artistas plásticos, mas também deu a caceta popular, deu esse movimento todo paulista de humor, o Angeli, o Laerte, tanta gente boa. No Rio também estava rolando o Besterol com... O Besterol, o Teatro do Besterol, em vários segmentos das manifestações. E o próprio rock dos anos 80. O rock e tudo. Não, foi um momento realmente... Então, eu acho que a Geração 80, ela teve uma relevância. O que a gente vive hoje ainda é tudo decorrência desse pessoal da Geração 80, seja no teatro, seja nas artes plásticas, seja no humor, seja no audiovisual, tudo isso. E eu tenho muito orgulho de ter pertencido a essa geração, a esse movimento, a essa coisa assim. Mas você queria trabalhar com humor porque você estava numa área totalmente diferente. Por que vocês resolveram fazer isso? Cara, eu, desde a escola, eu fazia o meu próprio jornalzinho e eu descobri o poder que a imprensa tem. Porque eu escrevia na mão, eu chamava de Dazibau, que era o jornal mural, o viativo. Eu pregava aquilo na parede e era sempre mais humorístico, mas as pessoas, elas levavam aquilo, eles ficavam putas. Ah, é? É que eu botava as fofocas. Aquela negra adora fofoca. Total. A humanidade adora fofoca. E aí... Dizem até que, no Sapiens, que o nosso cérebro... Não, a fofoca é o que salvou... No Sapiens, o Harari fala o seguinte, a fofoca é fundamental para a existência da nossa espécie. É, porque sabem quem é confiável, quem não é confiável, quem está traindo quem. Esse é um bom... Já vi que a gente... Eu gosto de te convidar aqui várias vezes para vir aqui no programa. Porque a gente pode até fazer uma série. É, pode ser uma série. Paralela. Só é. Vilela e Madureira. É. Não, não, não. Melhor é Madureira e Vilela. Boa, boa. Maduvilela. Madulela. Madulela. Madulela show. Madulela, tipo. Para a gente discutir essas coisas, discutir sapiens. Eu tenho um programa chamado Pensata, toda terça-feira, que eu falo sobre isso. Eu pego um livro e essa coisa. O que o livro me levou a pensar. Boa. E é um sucesso na internet. Só se fala de outra coisa. Que é um programa que talvez é tão... Bom, enfim. Vamos lá ver. Está lá no YouTube. Mas, o que eu estava te falando sobre... Ah, bom. Aí eu percebi. Quando eu entrei para a escola... Esse poder do jornalzinho. E eu sempre tive realmente uma mão para humor. Para escrever humor. Desde criança. Mas você era um moleque que fazia as piadinhas na classe ou não? Não, eu era... Eu era... Depois eu fiquei mais assim. Mas era mais humor escrito mesmo. De escrever. Eu comecei a perceber... Eu começava a imitar meu pai dirigindo. Eu começava a imitar os namorados da minha irmã. E eu comecei a ver que o humor... É assim, eu sou o terceiro filho de quatro. Sendo assim, os meus dois irmãos mais velhos, meus irmãos e minha irmã, são bem mais velhos. Oito anos depois, meus pais me tiveram. Aí eu fiquei, porra, estou numa boa. Eu sou o caçulinha, temporão e tal. Mas eles tiveram outro filho. Aí eu me fodi. Que é o meu irmão mais novo. Aí eu fiquei deslocado, cara. Eu dormia junto com o cachorro. Ah, é? É? Não. Porque, porra... Porque o meu irmão mais velho era o primogênito. A minha irmã era a única filha, a mulher. O meu irmão mais novo era o caçulinha. Aí eu era o quê? Porra nenhuma. Tá no meio perdido. Aí eu acho que foi... O humor apareceu aí como uma forma de... Porra, eu preciso... Eu preciso sobreviver, entende? Eu preciso me fazer notar. Exatamente. E aí apareceu a... Você percebe, né? Que se fala alguma coisa, escreve alguma coisa, te nota. Não, as pessoas... O cara, o artista... Se é que podem me chamar de artista, mas ele é um carente crônico. Total. Um cara que se expõe da maneira que o artista se expõe... Porque ele quer, na verdade, mais do que a notoriedade, é o aplauso. É. É o verdadeiro artista. É o aplauso. Quer dizer, o verdadeiro não é bem isso. É um pouco a língua. Eu vou chegar lá. Mas o artista, ele é um cara carente, porque ele é capaz de ficar nu no palco, é capaz de falar as maiores barbaridades, é capaz de, enfim, de chutar o pau da barraca. Contar segredos que nem ele imaginava o que era. Seria capaz de dizer objetos que ele enfia em lugares remotos da sua anatomia, tudo isso, pela notoriedade. Mas isso não é o artista. O artista, na verdade, é aquele que está preocupado com a sua obra. E fica assim... Porra, eu alcancei o sucesso. Eu acredito que todas as coisas que o sucesso traz, né? E o circo, e o cortejo de horrores também, que traz consigo o sucesso. Mas, no fundo, o artista de verdade, ele está concentrado, o Vilela. É na obra dele. É no que ele vai fazer amanhã. Que vai se surpreender a ele mesmo. É essa coisa que a gente já falou, que é essa agonia interna. Que o cara que é artista de verdade, essa inquietação, vai acompanhar ele até o último dia da vida dele. Infelizmente e felizmente, né? Eu falo o seguinte, cara. Na hora que eu parar de sentir o frio da barriga, né? Que eu não me senti desafiado. Eu vou me sentir, porra, eu acabei. Como pessoa, como criador. O pânico que é e a realização que é de você encontrar uma folha em branco. Não tinha nada lá. Você acha que eu vim pra cá? Você acha que eu não estava nervoso? Sério? Claro, porra. Primeiro, porra. Por vários motivos. A gente está aqui pra entreter pessoas. E, porra, eu acompanho o seu trabalho, acompanho o Inteligência aqui. Eu assisto e, porra, é uma responsabilidade. Quer dizer, eu tenho que agradar. Antes de você entrar no palco, eu pelo menos sinto, porra, eu tenho que ir lá ganhar o público. Eu sinto também. Eu quero agradar o público. O mais importante que a bilheteria são os aplausos. Claro, claro. É óbvio que a bilheteria é importantíssima. Mas, enfim, os aplausos, o carinho e, assim, você sente, assim, cara, vou lá fazer um podcast, mas um podcast... Não. Não importa. Cada coisa tem uma... Não, e eu tenho que sentir o frio na barriga porque é o que me comove aqui. A ideia de trazer a tua mãe, botar e tudo. Cara, isso é que, entendeu? Não, vamos fazer assim, vamos mudar, vamos... Cara, é isso. Eu poderia sentar aqui, burocraticamente, esperar a hora, acabar você se enxugar, se vestir. É, lavaram as partes. Não, tava aqui a dona Ira e, porra, tava aqui o Gustavo, tava não sei o quê. Ah, vamos começar esse troço aqui. É, é. Vamos, 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 vamos esculhambar esse troço aqui. Quando o Vila chegar, ele vai ficar maluco. E o Gustavo ficou apavorado, mas eu falei... É, porque não tá acostumado com isso. Mas, cara, o artista é isso. O artista é o cara fazer coisas que você não imagina. É o tal do Isina. E se eu fizer isso? E se eu escrever isso? Não, você tem que ter ousadia. É? O artista tem que ter ousadia. Se não for ousado, porra, o cientista tem que ser ousado. No que você acha que isso é melhor, em escrever, em... Em ter ideia. Em ter ideia. Ter ideias. Eu sou um criador. E transformar essas ideias em alguma coisa. É, outra etapa. Não adianta você ter uma ideia, se você não consubstancia essa ideia. Ideia todo mundo tem, né? Ideia, não. Ideia. Ter boas ideias e você ver essa ideia transformada num vídeo, transformada num texto, transformada numa peça, do que for. Que é o difícil, né? Não, mas se eu falo uma ideia que é só uma ideia, não existe. Não existe. É, porra, cara que... Quantas pessoas chegam pra fazer, eu tenho uma ideia pra... Pô, então faz. Enquanto você não fizer, ela é só uma ideia, né? Não, porque... Não, uma ideia tem que ter princípio, meio, fim. Uma ideia é trabalho. Adequação àquele meio, né? Não. É, eu tô agora envolvido num trabalho que eu tenho um... Ainda um acordo de sigilo, que aliás eu tenho que voltar pra lá daqui a pouco. É, mas assim que vocês quiserem eu puder, eu volto pra falar sobre... Que é um trabalho... Pô. Um dos maiores desafios da minha vida. E que, cara... Audiovisual. Audiovisual. Que legal, cara. Audiovisual pra grandes massas. Putz, que legal. E é uma coisa que eu nunca me confrontei com o desafio dessa natureza na minha vida, dessa magnitude... Cara, que legal. Cara, e isso me dá constantemente dor de barriga. Mas é bom, né? Não, claro. Eu tava conversando com a minha mulher, né? Você tá muito estressado. Eu tenho vindo pra São Paulo quase toda semana. Fico aqui de segunda a sexta, cara. Caramba. Trabalhando em... Por causa desse projeto. Por causa desse projeto. E eu fico, porra, o fim de semana me dedicando, pensando, será que vai dar certo? Será que não vai? Cara, é um desafio. Mas eu fiz assim, porra... Eu só consigo me entender vivendo assim, hein? É. Já pensou? Eu tá lá na Serra de Itaipava, pintando o quadro... Olhando pro horizonte. Olhando pro horizonte. Esperando a morte chegar. Lendo o livro ou esperando a última série da Netflix sair. Porra, cara... Cara, essa é música do Raul Seixas, esperando eu morrer. Não, eu tô aqui, cara. Mas eu, dia a dia, eu me surpreendo com isso, cara. Eu acho legal, porque as pessoas que fizeram parte da minha infância, da minha adolescência... O Marcelo Nova tava aqui, segunda, né? Eu vi. E a vitalidade dele, né, cara? O tesão que ele tava de lançar um disco novo, de voltar a fazer turnê. E você fala, tá com 70 aí? 70 anos, cara. Olha que legal, eu quero chegar nessa idade. Hoje eu tava assistindo no YouTube o Arriando Sua Sunga. Sei, sei. Que o Adão já morreu. Mas assim, o cara com 84 anos, dando palestra. Cara... A gente vai morrer fazendo isso, cara. Porque senão... Aliás, isso é uma ideia geral da humanidade, né? Que esse é um assunto pro Madulela. Porque a vida... Nós estamos vivendo um momento muito especial da humanidade. Muito especial. Nós temos a sorte e a danação de estar vivendo esse momento. É uma revolução, né? O que tá acontecendo. A partir da tecnologia, vem mudanças socio-antropológicas. Já estão acontecendo muito grandes. Então aquela ideia de se aposentar, acabou, morreu. Hit the dust. Trabalho que nem um comernado durante um tempo e depois eu curto a vida. Não existe mais isso. As pessoas vão ter que trabalhar até não conseguirem mais. E por isso é importante que as pessoas... E mais que isso, você tem que estar constantemente se reinventando. Não é assim, eu me reinventei e agora... Não. Não, cara. O processo de reinvenção é contínuo. Antigamente demorava quanto tempo pra mudar tudo? Uns 30 anos, 40 anos? Hoje em dia, em dois anos, já não é a mesma coisa. Não, lá na minha empresa, na Flox, eu trabalho com uma garotada de 20 e poucos anos. Seis meses pra eles já... Ui, Marcelo, eu faço isso há muito tempo. Quanto tempo? Ah, seis meses. Seis meses pra eles é o século passado. É uma eternidade. E eu... Eu trato de... É verdade. É. Eu não fico assim pensando, não, mas não, é... Eu não brigo contra isso. É, seis meses é muito tempo pra internet. É. Cara, é muito tempo. Muda tudo. Muda tudo. Muda o que é engraçado, o que não é engraçado. Cara, o mundo não é só a internet. Lembra? O mundo muda. Quanto tempo atrás, todo mundo... É cringe, é cringe. Cringe. O passo demorou uma semana e meia, já virou outra coisa. Cringe, já virou cringe. É. Não, porque, cara, é... Aliás, o contrário de cringe, é... Eu esqueci. Não, cara, isso é muito... Na verdade, o importante é você entender que são as mudanças. É. É entender o processo. E não a forma. Isso tudo é muito desafiador. Cada vez mais, pra você trabalhar, você vai ter que ter um conhecimento maior. É, mas por que você acha que chegamos nesse ponto de politização? Porque a merda é, você não gosta disso ou daquilo porque você gosta simplesmente. É porque você é de tal ideologia, então você deve ser eliminado. A gente volta aquele papo. Por que está associado à ideologia quando não era? Antigamente não era. Nós temos que dedicar um programa só para isso. Essa questão ideológica... Você já deve ter lido toda essa literatura. sobre a crise da democracia, a morte da democracia. Cara, isso tem origens maiores. Isso não é um problema do Brasil. Isso é um problema... Não é um problema da humanidade. Não? Não. É um problema da nossa sociedade, que eu saio muito de... Judaico-cristão ocidental. O hemisfério norte, América Latina, Europa e tal. Não é um problema, por exemplo, de todos os países da Ásia, da China, por exemplo. Do mundo não é um problema do mundo e do islâmico. Quer dizer, a compreensão do mundo hoje, ela sempre foi complexa. É muito complexa. Então, essa crise... Porque os valores democráticos, a democracia liberal, como a gente entende, ela existe na nossa civilização judaico-cristão ocidental, cujas bases são o iluminismo do século XIX, o humanismo, que tem toda uma corrente de filósofos... O Cortella. Eu adoro esses caras. Eles ganham uma fortuna. Eles estão certos. Errado sou eu. Cortella falando é muito legal. É errado. Não, mas esses filósofos de homeopatia... Não, porque eu estou falando de grandes filósofos. Eles não são filósofos. Os caras são comunicadores. Ganham muito dinheiro. Eu gostaria de ganhar o dinheiro que eles ganham. São grandes comunicadores, né? É, são. Tiro o meu chapéu para eles. Mas que essa questão é uma questão nossa, que tem várias e várias causas. Mas vem também de um... A gente está vivendo na melhor época de todos os tempos, de tranquilidade, segurança. É, isso o Steven Pinker fala, né? É. E aí você começa a olhar para outras coisas que... Ah, eu não gostei do jeito que você falou isso. Mas há um desconforto. Há um desconforto muito grande das pessoas, da sociedade, sobre o futuro. Sim. Quando eu falei que aquela ideia que a gente tinha dos nossos pais... De empregos, de... Emprego não existe mais. Emprego não existe. Existe trabalho. E estabilidade também não existe. Existe trabalho. Não existe mais emprego. E estabilidade. Que nem meu pai, ele sabia que pelo menos ele ia ficar 10 anos numa empresa. Não, não existe mais isso. Essa ideia de estabilidade, tudo isso. Hoje o futuro é uma grande incerteza. Eu não estou falando nem no Brasil, né? Que o Brasil é um caso à parte. É outro episódio do Madulela. É. Porque o Brasil é um caso à parte, porque é mais grave ainda. Mas o mundo hoje, o grau de incerteza da nossa civilização é enorme. Quando eu falo assim, pô, o cara vai ter que trabalhar até morrer. Basicamente, é. Mas isso vai ser uma danação? Não exatamente. Não exatamente. E vai ter que se reinventar, vai ter que aprender coisas novas sempre. Exatamente, exatamente. Mas não vai ser, entendeu? Mas tem várias coisas aí. Isso traz uma insegurança enorme para as pessoas. Será que eu vou ter trabalho amanhã? Eu não falo emprego. É, trabalho. Eu vou acabar. Trabalho amanhã. Como é que eu vou viver? A gente não sabe. Você não sabe do que o novo vai fazer para ganhar a vida. Você não tem a menor ideia. E não sabe mesmo. E isso traz para a sociedade uma enorme insegurança. Quando isso traz uma enorme insegurança, as pessoas fantasiam sobre um passado que nunca existiu. Sobre uma sociedade que elas acharam, como a gente começou o programa aqui, cantando coisas antigas e falando, ah, a gente era mais feliz. Não. Não exatamente. Não obrigatoriamente. Mas cria, digamos assim, no ideário das pessoas, uma volta para o passado. Que é confortável. Que eu era mais feliz, eu era mais seguro. A ditadura militar não era tão ruim assim. Os valores, a igreja. Cara, infelizmente para vocês, a vida e o mundo são muito mais complexos do que isso. É muito mais complexo. As pessoas querem soluções simples para problemas complexos. E aí que vem os demagogos, aí que vem os oportunistas que apresentam soluções simples para problemas complexos. Vem essa demanda na população. Claro. Eu tenho a resposta para isso. Não, é, eu vou acabar com isso tudo. É. Não. Cara, hoje, se eu tiver que definir a nossa sociedade, as palavras são espanto, né? E é espanto e você ficar também assim numa situação de, como é que fala? Alerta. Não, mas você ficar, cara, tudo surpreso, entendeu? É tudo espantoso. E você não sabe como é que você vai lidar com essas coisas todas. Você não sabe como é que você vai lidar. É o mesmo Horizon lá. É, o Maimonides escreveu o manual dos perplexos. Eu acho que a palavra hoje seria perplexidade. Nós estamos perplexos, como diria o Ei, aonde nós chegamos. É porque tudo vira uma questão. A vacina vira uma questão, a pandemia vira uma questão. São sintomas, Vilela. O filho do super-homem ser bissexual vira uma questão. Tudo é questão. Cara. São falsas questões, na verdade. É, exatamente. São falsas questões, porque... São fantoches, né? Nós temos questões muito claras aí pra tratar da nossa espécie, que é a questão ambiental. Fome. A questão ambiental. Fome, questão ambiental, primeiro lugar. Porque a questão ambiental vai provocar ondas migratórias ainda maiores, que vai aumentar o problema da fome. Falta de água que vai acontecer. Falta, que está ligada à questão ambiental. A questão da acumulação de renda. Hoje existe uma assimetria muito grande, social, que tem que ser de alguma forma... Eu não tenho solução pra essas coisas. Ninguém tem. E que essas coisas, essas são as questões que eu diria são mais importantes. Porque você tratando essas coisas, você está tratando do racismo, você está tratando do sexismo, você está tratando da ignorância, da violência doméstica. Porque tudo isso, né? Uma coisa você vê. Realmente, a educação é fundamental. A porta de saída pra solução dos problemas é a educação. A educação te vai dar o instrumental para que você possa imaginar soluções. Mas sem educação, estamos perdidos. E a gente está perdendo algumas gerações nessa daí, né? Nessa brincadeira aí de... Mais pra frente a gente vê o que faz. Mas a gente começou a falar isso sobre essa coisa de você transformar tudo isso numa coisa sobre ideologia. Eu imagino que você não saiba também qual é a solução, mas... Você imagina que a gente ainda está no meio do processo ou já está uma... Hoje as pessoas querem uma ideologia. Cara, o muro de Berlio caiu em 1989. Quem não entendeu que o socialismo mostrou-se desfuncional? Com o exemplo da União Soviética, dos países... Cuba. Mas basicamente a União Soviética. A União Soviética, cara, era uma potência nuclear. Era os Estados Unidos e a União Soviética. Dividiu o mundo. É um fantasma, é. A União Soviética acabou. Acabou, dissolveu. Não existe mais. Durou 70 anos. E em 2008, com a crise de 2008, mostrou que o capitalismo também tem problemas estruturais muito grandes. Quer dizer, de certa forma, eu diria que 2008 foi o muro de Berlim do capitalismo. Então, a pergunta hoje que você faz é em que tipo de sociedade nós podemos e queremos viver. Aí vem a questão ambiental, vem a questão da renda, vem a questão da tecnologia, da produção. A relação com o capital trabalho hoje, com o Marx. O Marx hoje é muito interessante. As pessoas falam de Gramsci, de Marx, com uma propriedade imbecilica. Cara, a atualidade desses pensadores hoje é muito grande. Porque, na verdade, a pergunta é em que tipo de sociedade nós queremos viver, nós podemos viver. Dado assim que é contratado. A temperatura vai subir um grau e meio. Então, isso vai trazer transformações climáticas. Subir o nível dos maros, dos oceanos. Que vai afetar, não, o planeta não, a natureza não, a natureza... Não, ela está bem sem a gente aqui. Ela já teve cinco hecatomis, vai ter as cestas, não está nem aí para isso. Mas a nossa espécie corre perigo. E mesmo assim, a gente vai ter enormes transformações, a gente vai ter que enfrentar enormes problemas. E eu acho isso que você falou, a politização vem da ignorância. Assim, a minha ideia está errada. A gente está num grau ainda que vai piorar? Ou já estamos numa reação contrária a isso e despolicitação? Porque ano que vem tem a eleição, não sei como vai ser. Eu posso ser chulo agora, como humorista? Eu vou ser chulo, mas essa não encontro uma metáfora melhor. A profundidade do cu é o tamanho da piroca. Cara, essa frase é para a gente fazer uma placa. Cara, a profundidade do cu é o tamanho da piroca. Entendi. Entendeu? Então você vai piorar? Pode piorar. E como diz um grande amigo meu, André, fala... Em tempestade de piroca, tu escolhe a menor e enfia no cu, entendeu? Já se garante com aquela e pronto. Mas é, né, cara? Porque se fuder, a gente vai mesmo. Sim. Mas você pode mais ou menos e isso não significa que você vai ficar parado, entendeu? Vamos ver o que nós podemos fazer. Eu falo isso porque você, o Gentili, eu também já entrei em listas negras aí na época de PT. Eu consigo ser odiado pelos dois lados. Não, e agora é isso que eu ia falar. E agora a gente está em outras listas, né? O pessoal não entendeu que a gente vai ser contra sempre as coisas erradas, né? É, aquilo que me parece errado. Agora, aquilo que me parece errado não significa que seja errado. É. É a opinião... Aquilo que eu acho que é bom, é bom para mim. Aquilo que eu não gosto não significa que seja ruim. É que eu não gosto, mas outras pessoas podem gostar. Entendeu? Quem sou eu para ficar julgando os outros? Eu não tenho isso. E eu acho que a recíproca é verdadeira. Não me sigam. Não me sigam porque nem eu sei para onde eu estou indo, pô. Então, por que, pô? Eu não estou aqui para ser guru de ninguém, líder de ninguém. Eu sou, entendeu? Apenas um rapaz latino-americano. Sem dinheiro no banco. Cara, é isso. As pessoas têm que ter talvez um pouco mais de humildade, um pouco menos de soberba, um pouco menos, entendeu? E procurar entender o próximo. A gente falando dessa mudança que a gente está vivendo, dessas grandes empresas que vão comprando outras empresas, essas big techs, tipo a Facebook e o Google. Você vê, há 15, 20 anos atrás, eram todas petrolíferas. Mudou completamente. Agora é o Facebook. E o que você acha delas decidindo o que pode ser publicado ou não? É meio perigoso isso, né? Bom, elas são empresas privadas, capital, aberto. Querem o lucro. Elas têm um... É, elas têm acumulação de capital. Elas não são um caso de caridade. Mas aí acabam... Esse é um desafio, Vilela, que tem. Você tem hoje corporações, empresas, que mandam mais do que estados. Com certeza. Decidem eleição. A primeira ministra da Nova Zelândia queria falar com o Mark Zuckerberg para resgatar alguns perfis que tinham saído. Enfim, cara, ela teve que marcar três vezes para ser recebida por ele. E ele disse não. Caramba. Primeira ministra da Nova Zelândia eleita. Então, é uma coisa que a gente tem que meditar sobre isso. O poder que essas empresas têm, né? O Google, o Alphabet, né? Todas elas... Cara, elas têm um poder muito grande sobre a humanidade. Elas não foram eleitas, não foram escolhidas, não foram... E as pessoas também não entendem isso. Ah, eu vou brigar com o Google. É uma coisa tão... O que é o Google? Não, com o YouTube. O YouTube é uma empresa. Ele tem as regras dele. Se eu não estiver satisfeito, eu saio. Exato. Porra. Agora, você vai montar um YouTube seu... Vai ver a quantidade de capital que você precisa para ter... Para ter a quantidade... Nossa. Porra. É um capital intensivo. São bilhões, centenas de bilhões de dólares de... Cara, de equipamento, de gente, de... É. Entendeu? As pessoas querem soluções. A gente tem questões que devem ser debatidas. É porque, de repente, quando uma megacorporação dessa começa a falar... Não pode mais esse tipo de coisa e vamos banir todo mundo. É. Ela tem o direito, mas é uma coisa que é complicado, né? De mudar regras e... Eles mudam o algoritmo toda hora. Toda hora. E não dão satisfação. É. É a mesma coisa se a gente tivesse um botiquinho. Eu e você. Então, o botiquinho entra no cara lá, porra, não. Esse cara aqui, eu não vou servir, não. Ah, claro. Não gosto. Não gostei. Não, 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 não. Não, porque... Não fui com a tua cara e não vou e pronto. E é um direito seu. É um direito nosso. O botiquinho é nosso. É. Não vou cozinhar para você, não. Entendeu? É. É complicado. Uma coisa é um botiquinho. Outra coisa é você ter uma empresa que tem bilhões de contas, né? De seguidores de contas. Que influencia a vida das pessoas. Que influencia o consumo das pessoas, tudo isso. Que movimenta uma quantidade... Que tem nossos dados, nossas informações acumuladas. E a gente tem aberto mão da nossa individualidade, não da nossa... Esse é o fenômeno... É, da nossa privacidade. Privacidade, exatamente. Isso é o fenômeno, na minha opinião, que se acirrou depois do 11 de setembro. Mas, cara, se te falassem quando você era mais novo, ó... A gente vai saber tudo sobre você e de graça. Você vai dar todas as informações, vai ficar no nosso banco de dados. Era uma coisa que hoje a gente aceita muito fácil, mas... Tempo atrás fala, não... Mas eu vou botar uma coisa pra você... Um outro raciocínio. Antigamente, né? Bem antigamente, quando a gente era aqui, a gente vivia em hordas, né? Caçando, pescando e tal. Então, as hordas viviam. À medida que as coisas foram... O homem... Se assentou. Se assentou, virou sedentário. Começaram a ver as cidades. As pessoas começaram, assim... É o Vilela, filho do seu Vilela. É o Marcelo, filho de São Mauro. Que é padeiro. Que é armeiro. Aí começaram a ter os sobrenomes. É. Que era pra você identificar as pessoas, pra você saber quem é. É verdade. Que é uma forma de você invadir a privacidade das pessoas. Depois, com o tempo, cresceu tanto que as pessoas passaram a ter RG, número. Né? Passaram até a CPF. Você faz uma declaração, que supostamente é sigilosa, mas... Enfim. Você começa a prestar informações... Você casa. Você tem que ter um documento que você casou. Você casou. Então, essa questão, ela não é nova. O problema é que a massa de informações que o Estado tem sobre você é cada vez maior. E o que ele faz com isso, o Estado e também empresas... A quantidade de informações que se tem sobre você é muito grande. Agora, por outro lado, existe a recíproca. Hoje, a gente tem muito mais informações sobre o Estado e as outras pessoas e as outras coisas... Do que tinha antes. Do que tinha antes. É verdade. Hoje, se a gente resolver... Você dá um Google em qualquer coisa. Não é só isso. A gente, através de um... Como teve lá em Nova York, nos Estados Unidos, até o Jeff Bezos, não, o Elon Musk ajudou, né? Mas vamos ferrar com o pessoal do mercado financeiro? Ah, é? Você não lembra. Mas o que eles fizeram? Todo mundo, porra, pegou e começou a... Os pequenos investidores... Hoje, se os pequenos investidores quiserem, eles quebram qualquer companhia ou assumem o controle de qualquer companhia. Basta eles se organizarem em rede e, por exemplo, darem a procuração para o Rogério Vilela ser o representante de... 300 milhões de acionistas. Tu vai lá na reunião da Petrobras aqui, ó. Eu estou com autorização de... Eu quero tal coisa. Eu estou no... Não. Eu estou no conselho. Eu eleito diretor. Ou pior, vamos todos, assim, vamos parar de comprar a coisa tal, lugar tal. Ferra com o negócio. Fácil, vamos... Outro dia, André Esteves, lá do BTG Pactual, falou um... Deu um depoimento que deu uma ideia muito ruim, né, sobre a upper class brasileira. Ah, que, pô... Ele falou várias coisas, mas... Para nós, do mercado financeiro, ganhando Lula ou Bolsonaro, dá a mesma coisa. A gente vai se dar bem do mesmo jeito. Ele falou isso? Resumidamente. Resumidamente. Mas se o Brasil tivesse uma coisa mais organizada e virtual... Deu, podia ter quebrado o banco, o BTG Pactual. Total. Quebrado, sim. Se pegar todos os pequenos investidores e... Vamos tirar todo o nosso dinheiro do pequeno... Agora, junto, no mesmo momento... Quebrou. E jogar para o XP. Quebrava o cara. Bonito. Caramba. Bonito. Não que eu esteja... Veja bem, não estou fazendo apologia disso. Não acho que seja o caso específico. Mas os Estados Unidos fizeram uma coisa assim. Hoje, quer dizer, o mesmo poder que você dá, que você confere ao Google, a uma companhia lá que você consome qualquer coisa, dando informações e tal, você tem na reciprocidade... Hoje você controla as contas públicas muito melhor, como é aplicado o dinheiro público. Hoje é muito mais difícil para a corrupção, para você roubar, é muito difícil. É. Menos do Brasil, por quê? Por quê? Tem... Tem... Não, porque... Tem um sistema... O sistema... É, principalmente... É, o sistema humanidade geral ainda é arcaico. É. Mas isso vai acabar logo, porque senão a gente vai ficar isolado do mundo. A gente vai virar uma espécie de Afeganistão. Uma coisa assim, isolada. Aí, um Haiti. Total. Eu acho que não é o caso. Mandíbulas, o que o pessoal está perguntando aí? Ó, tem algumas perguntas legais aqui. Eu separei duas que eu vou ler e elas são meio que parecidas, então acho que dá para responder as duas juntas. O Mário Inácio perguntou aqui, ó. Pô, tá tocando... Meu celular, que vergonha. Relaxa, relaxa. Não, meu pessoal vê quem é, né? Pode ser os meus chefes. O Mário Inácio... Se atender, a gente... Peraí. Alô, alô. Alô, alô. Tá, não... Você não vai ligar de novo. Tá. Vamos lá. O Mário Inácio perguntou aqui para o Marcelo qual o futuro do humor que ele enxerga na televisão nos dias de hoje, ou a inovação está apenas na internet? E daí, completando com a pergunta da Roberta Nascimento, qual a visão do Marcelo sobre a Rede Globo, onde era possível fazer o Casseto Planeta e hoje não é possível mais fazer piadas? É que eu... Não tem mais humor, né? Eu vou falar de uma maneira geral. Eu acho que o humor sempre estará presente caso ele vai estar em algum lugar com alguém fazendo uma coisa engraçada, porque isso está na alma do ser humano. É isso que não... Quem falou foi o Freud... É impossível extinguir o humor da humanidade. Você não vai extinguir o humor, né? As pessoas... Eu vou fazer, talvez, piadas. Lá no Casseto Planeta, a gente já tinha piadas que a gente... Eram piadas de uso exclusivo das Forças Armadas, porque a gente não podia colocar, porque eram piadas tão fortes, assim, pesadas para as instituições que não dava para você botar no programa. Eu acho que o humor, ele está sempre presente em todas as plataformas. Eu acho que a televisão aberta é uma plataforma, assim como o Instagram é uma plataforma, o YouTube é uma plataforma, o TikTok é uma plataforma, o Quai é uma plataforma, são plataformas. É que você tem que adaptar aquela linguagem para aquela plataforma. Mas a piada é a mesma. Essencialmente é a mesma. Então vai ter sempre... A plataforma não interessa, o que interessa é o conteúdo. O que a gente faz aqui, o Rogério, o Vilela faz o que eu faço, a gente faz conteúdo. Já se faz conteúdo através de inteligência artificial. Mas eu ainda que acho que o nosso ainda é melhor. Pode ser que o futuro não seja. É, pode ser que a gente perca esse trabalho. Esse nosso trabalho. Mas o conteúdo sempre vai... As plataformas vão mudando. É. Alguém lembra aí do Orkut? Second Life. Blockbuster, que a gente ia alugar os filmes e agora é a Netflix. As plataformas vão mudando. A gente trabalha para as plataformas. A TV Globo, especificamente, eu acho que ela perdeu o bonde de se reinventar. Talvez... Quando a gente está acostumado a uma situação cômoda, quase monopólio, hegemonia... Durante muito tempo. Você fica muito paquidérmico. Você fica muito lento. Você cria uma estrutura de poder interno. Hoje as empresas, cara, são... São muito rápidas, né? Eu fui visitar aqui um amigo meu que é CEO do Google aqui, muito querido. Já o tempo e... O Google, o que que são? Três andares, ali no Itaim e tal. A sala dele é menor que isso aqui. E tal. O Fábio Coelho. Gente boa pra caramba. E... Bom... O Google, naquele ano, tinha faturado igual da Rede Globo. A Rede Globo que tem água espraiada, o Prodraque, não sei quantos mil funcionários... E ele tem lá três andares alugados no Itaim. Não dá pra competir. Exatamente. Não dá pra competir. E as decisões são pá, 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 pá. Lá na Globo, cara, eu a última vez que eu... Quando eu saí da hora, eu falei que sabe isso aqui me lembra? União Soviética. A União Soviética acabou, já tinha acabado. Porque são tantas instâncias, tantos comitês, tantos soviéticos supremos e tal, que, cara... A ideia no final virou outra coisa. Não. A ideia no final, quando foi, alguém já fez e já botou no ar lá na internet. É. Entendeu? Já botou no ar. A coisa hoje, você tem uma ideia e tem que botar no ar ela de qualquer jeito logo. É. Do jeito que der. E vai melhorando. Depois vai melhorando. É. Que é o que acontece. É o que acontece. Verdade. Mas é um pouco também de medo da Rede Globo, do humor, ele ter processo, de ofender alguém? Não sei. Porque falta de profissional de qualidade não é, né? Cara, eu não sei. Aí são várias discussões. Aí é questão básica, é a gestão. Eu acho que o resultado disso tudo, o resultado de uma empresa é a gestão. Quem que mandava quando vocês estavam lá? Muito bom. Quando eu entrei, quem mandava era o Boni. Vocês tratavam com ele? Diretamente. Ah, é? O Boni e o Daniel Filho. Eu sempre tratava. Era um núcleo de humor? Não tinha o núcleo, não. Ah, não tinha o núcleo? O Boni era o CEO da empresa. Era o que mandava em tudo. Era o que mandava. Mas era assim na Globo toda. Mas era outro tempo. Mas era mais rápido também, você conseguia? Não, na hora. Ah, é? Mas era... Tem uma ideia de um programa? Vai, vamos fazer. É, o Boni fala. E o Boni entendia muito de televisão. Entende, Té? Eu imagino, cara. Entende muito de comunicação. De comunicação. É foda. Eu aprendi muito com o Boni. Muito. Muito. E eu acho que, hoje em dia, talvez na gestão, não entendo. Não tem pessoas que tenham a nhaca da... O show business. O nome é show business. Então, é 50% show, 50% business. Esse equilíbrio é muito difícil de conseguir. Então, na minha época, talvez era assim, 70% show, 30% business. Aí, virou 70% business, 30% show. Quando a coisa é... Esse equilíbrio é difícil de se alcançar. Mas tem que alcançar. O equilíbrio do... Que tem que ter aquela coisa... O artista é maluco, cara. O artista não é uma pessoa... Lidar com o artista é complicado. Imagina. E se o cara não for muito certinho, não é artista. O que mais, Mandíbulas? Você vai falando do seu horário, tá? Eu tô preocupado. Vamos sentir o que puder ir fechando. Então, você tem 15 minutos? 10 minutos? Você tem 15 minutos pra me dar? Tenho. Vamos, vamos. Então, vamos. Então, eu vou no teu tempo. Você controla. Tá bom. Você encerra o programa. Tá bom. Então, se tiver 15 minutos, você faz mais uma. E eu faço as três minutos no final. Então, eu vou ler dois super chatos que tem aqui. Rapidinho, tá bom? Olha a cara de apavorado dele. Ele nunca foi tão pressionado. Olha lá. Não, tá tranquilo. O Fred Rajas primeiro fez um convite aqui pro Marcelo. Falou, grande Marcelo, gostaria de convidá-lo para participar na dublagem do Call of Duty Rio, ao lado da galera do Biquíni Cavadão, Felemos do Capital Inicial, Maurício Meirelles e Sérgio Malandro. Olha só. Entre em contato comigo. Anota aí. Madu, M-A-D-U, arroba flox, F-L-O-C-K-S, ponto TV. Me coloca nessa daí, ô. Me chama. Fazer a bola do mundo canibal, caramba. Eu quis arrumar. Você que fazia as vozes? Eu e os biologos. A gente fazia todas as vozes lá. Era a parte mais engraçada do negócio. Caralho. Ó, o Bill Mask falou aqui, ó. Avogadona de pá. Certeja. Fala aí, moleque. O Bill Mask mandou aqui, ó. Sou super fã do meu chará Marcelo. Como ele vê o conhecimento técnico sendo aplicado à comédia e por que advogados são péssimos piadistas, o contrário de engenheiros? A humanidade será muito melhor quando não houver mais advogados. Advogados estão aí no mundo para criar problemas. Eu concordo com o Elon Musk. O que os advogados trazem de bom para a humanidade? Nada. Os engenheiros resolvem problemas, constroem pontes, os médicos curam as pessoas, os cientistas. O advogado ganha muito dinheiro para atrapalhar a vida dos outros. É muito interessante, lá na nossa empresa, a gente faz muito negócio e tal. Aí, depois que já está tudo combinado, a gente chama o advogado que é para levar uma grana preta e criar os poréns, as complicações. Essas são as hienas da humanidade, né? Eles se repastam disso. Os meus amigos mais ricos são advogados. É uma pena que são caras inteligentes, são caras brilhantes, mas são devotos do dinheiro. Eles gostam da grana. Exatamente. Porque para a humanidade, o direito, no mundo ideal, não precisa ter justiça. A justiça é intrínseca ao ser humano. E vamos ter aqui o advogado do Danilo, sexta-feira, né? Sexta-feira à tarde. É isso? E só uma última aqui, que muita gente perguntou, por que você não está na TV Cultura com os outros cacetas? Cara, porque, é curioso, isso aqui é uma bomba. Ah, é? Porque eu fui excluído. Ah, é? É, fui excluído. Quem está lá? Está todo mundo? Está, o Cláudio, o Roberto, o Hubert e o Hélio. Aí, eu fui comunicado, através do Hubert e do Hélio, que eles iam fazer um programa de TV Cultura, mas eu estava fora. Eu fiquei mal. Mas justificaram? Por quê? Eu acho que cabe a eles justificar. Ah, eu estava fora. E agora, eles deram entrevista com o cidadão, dizendo que eu tinha saído. Não, eu não saí do cacete do planeta. No caso, eu fui saído. Caramba! Eu fui saído. Eu acho que tem que perguntar para eles, porque... A gente sempre tem... Eu acho que diferenças a gente sempre tem, mas... É o que eu falo, just business. Se eu chego para você e eu te impeço de trabalhar, é uma coisa... É grave. É grave e é uma sacanagem que eu não faria com ninguém. E eu fiquei chateado. Fiquei bastante chateado, mas isso aí eu já superei. Eu já superei. É um problema, mas enfim, é chato. Mas foi isso que aconteceu. Me foi falado de forma assim, tranchã. Caramba! Tudo curto. Tudo curto. Mas isso impede de novos projetos de você estar dentro do caceta ou não? Vai depender de conversas, porque eu falei, olha... O caceta e o planeta é uma empresa e tal. Eu falei, eu espero que vocês sejam bastante criativos, porque se eu identificar qualquer conteúdo que eu tenha feito parte naquela... Na elaboração, na construção, eu vou ser obrigado a tomar medidas legais, porque vocês estão se apropriando de uma parte minha, de uma obra que a gente construiu junto. Tanto que o nome do programa nem entende, nem entende. É o caceta e o planeta, mas... Tanto que foi chato, porque eu mantive o canal do caceta e o planeta na internet durante um bom tempo lá. Eu investi uma grana. Eu investi a minha empresa, a Flux, para manter o canal. E eles não se motivaram muito. Eu não sei por que não se motivaram. Eu vou perguntar para eles também. O fato é que eu fui obrigado, como empreendedor, a encerrar o canal, porque eu não via... A Flux entrava com os recursos, técnicos, financeiros, recursos, e não havia reciprocidade do ponto de vista de criação. Entendi. Entendeu? E eu tenho acionistas. É uma empresa de capital fechado, mas é uma sociedade anônima. Eu tenho que prestar contas. E, bom, eu tenho 50% da empresa. Então, metade do capital investido lá foi eu que coloquei. Entendi. Porque a metade do capital que a empresa colocou, a metade foi meu. E eu vi ali, pô, isso aqui desse mato não vai sair com ele, porque o negro não... E você sabe, a internet tem que trabalhar. Claro. Aliás, não tem nada... Cara, só tem uma coisa na vida que não precisa trabalhar, que é ser herdeiro. É, exatamente. Para assaltar banco, dá trabalho. Para traficar droga, dá trabalho. Para ser corrupto, dá trabalho. Você tem que pensar bem, senão você... Entendeu? Não tem nada na vida que não dê trabalho. Então, você achar... Talvez na cabeça deles achasse que eu... Primeiro, que eu achava que eu fosse patrão ou dono, nunca fui assim. Não, eu era apenas o... O que gerenciava. Eu era o produtor, não era o produtor. Não, eu nem gerenciava, porque eu tenho... Pô, eu já tenho mais de 50 funcionários, pessoas que trabalham, enfim... Não tinha nenhuma ingerência no programa, só eu compro todos eles no conteúdo. Mas, às vezes as pessoas têm fantasias, coisas, não sei. Pergunta para eles. Pô, que pena, não sabia disso. Eu fiquei, também é uma pena, é uma pena. Mas então existe ainda a empresa de vocês? Existe, eu estou via surto, eu estou via da surda. Mas eu acho o seguinte, esse gesto foi um gesto desagradável, foi um gesto unilateral, não foi uma coisa conversada. Não foi consensual. Não foi comunicado, não houve uma explicação formal. E é o primeiro lugar público que me faz essa pergunta. E eu estou tendo, porque saiu no Estadão, que eu havia saído. Não, eu sou saído quando sou expulso. É, você entrou e depois decidiu sair. É, assim, mais ou menos, eu fui expulso de uma festa que eu ajudei a organizar. Entendi. Isso é, no mínimo, lamentável, né? É, no mínimo, chato. Você vai dar um corte, hein? Vai, vai dar um corte. Mas, ó, Marcelo, você já está convidado aqui. Você falou que está sempre para o São Paulo, a gente vai falar de novo aqui, porque a gente nem arranhou a quantidade de assuntos que poderia conversar. Não, eu gostaria. A gente vai conversar mais. Eu já sou, eu sempre gostei do teu programa, agora é muito mais legal assistir do que fazer, porque é gostoso de assistir. É bom, né? Ainda mais assistir fazendo outras coisas, né? Um cara legal como eu, assim. Mas é mesmo, cara, o papo, você viu, a gente foi... Eu, se fosse fazer assim, a gente fazia um programa junto. Vamos pensar, vamos pensar nisso. Tem esse programa novo aqui, eu vou te falar. Eu gosto da tua pegada. Olha só, hein? Tudo vai para mim. E você gosta das minhas sacadas, que Deus falou. Não é, Gustavo? Ele falou. Está gravado. Está gravado. Está documentado. É, Varela. Tem que chamar o Marcelo Taes, que é grande amigo meu também. Já veio aqui. Já veio, já veio. Ficou cinco horas aqui com a gente. Pô, eu queria, eu estou fugindo. Não, relaxa. Por isso que eu te falei, a gente vai continuar. Cara, você marca. Tá bom. Eu não gosto de ser entrão. Não, a gente marca. Eu só entro quando... Pede aí. Tá bom, tranquilo. Não, falando é boa, sério. Você... A gente tem os contatos. Se não tiver ninguém, ninguém mais para chamar. Marcelo vem aqui, cobre aqui alguém. Vamos, vamos. Agora marca um horário assim... O que é melhor para você? A noite? A noite para mim é melhor. Ah, é? A noite eu posso ficar até... Pô, então fechou. A gente faz o horário das oito. Fechou. Pô, mas por que não me botou no horário das oito? Porque... Você que marcou? Não, não fui eu não. Quem foi que marcou? Eu achei que foi de você. Acho que foi a Camila, né? Pô, estou desesperado aqui. Me chama um Uber lá, cara, que eu estou... Você já tem o endereço? Passa para ele enquanto a gente faz as três minutos finais. Eu vou lá para a Bandeirantes. Para a TV Bandeirantes. TV Bandeirantes? É. Ah, beleza. Você pede aí? Vou pedir. Então, estamos aqui celebrando sua história de vida e sua carreira. É. E olhando para trás, essas três perguntas, olhando para trás, eu faço para todos os convidados. Eu sei, eu sei. Qual foi o momento mais difícil da sua vida ou da sua carreira, Marcelo Madureira? Cara, o momento da minha carreira de humorista? É, ou da vida, né? Da vida como um todo? É. Cara, a vida é... É que às vezes... Se só tivesse momentos bons, a gente não queria saber que o momento era bom, né? É. A vida é uma montanha russa. Mas se houvesse, assim, o momento mais... É... Eu fiquei muito triste com esse negócio agora. Ah, tá. Eu fiquei bastante triste. É recente, né? Eu fiquei triste pela coisa como um todo. Entendeu? Porque envolve amizade, também envolve uma história. É, envolve uma história. É. Eu acho que sim, só depois de 30 anos eu descobri que eu era uma filha da puta, que não servia. É. Mas não te deram motivo também, né? Então não é por... Eles devem ter os motivos deles, eu gostaria de saber para respeitar, entendeu? Mas eu jamais, por todos os motivos, por exemplo, eu jamais excluiria o Roberto, ou o Cláudio, o Bubert, o Hélio, de qualquer projeto. Aliás, hoje é aniversário do Ronaldo, o Reinaldo está aposentado. É. É. É aniversário do Reinaldo hoje. Alô, rei! Feliz aniversário. Eu jamais excluiria de um projeto profissional por questões pessoais. Porque para mim... Você separa. Eu sou americano. É, it's just business. Eu também penso assim. Uma coisa é uma coisa, outra coisa. Uma coisa é outra coisa. Não é para dormir junto, não é para namorar, não é nada. Segunda pergunta seguinte. Iramos morrer um dia, eu acho que vai demorar muito tempo, mas muito tempo mesmo. É, é uma dúvida isso. Eu vi tudo bem. Mas esse programa, assim como todos os skets, tudo que você fez na televisão e na internet vai ficar para sempre. O pessoal pode voltar daqui 237 anos e seis meses nesse programa e querer saber quais são as últimas palavras do Marcelo. As últimas palavras? É, o seu epitáfio. Pô, me dá mais um tempo aí, pô. Não custa nada, né? E a terceira pergunta é se você tem uma dúvida. A gente conversou de várias coisas. Imagino que você tem vários questionamentos, aquele lance das perguntas. Eu sou um cara atormentado. Escolhe uma dessas perguntas para dividir com a gente, que se você se faz. Porque imagino que são muitas, né? São muitas. Mas o que é que vai acontecer com o nosso país? Eu, se eu pudesse... Curto prazo? De uma maneira geral. Eu participo de alguns grupos de discussão, de política, de economia, dessas coisas todas, que têm esse objeto de... E eu gostaria muito de, por exemplo, ter um espaço como você tem aqui, dividir, de colocar, dividir com as pessoas e abrir para as pessoas, assim, o que vai acontecer com o Brasil. Mas discutir não numa boa, não dessa maneira, você não pensa igual a mim, eu te odeio e vice-versa. A gente discutir, porra, o que vai ser do nosso país? Assim, partindo do pressuposto que todos queremos o melhor para a nossa população, para o nosso país. Você vê que ele está pior do que quando você era mais novo, de 30 anos atrás, por exemplo? Olha, cara, infelizmente, eu sou... Eu sempre faço essa pergunta para os amigos meus. Eu estou pensando junto contigo também, se ele está pior ou melhor. Olha, depende da extensão. E eu não posso também usar só a minha experiência para isso. Eu estou acabando de ler um livro de uma fazendeira paulista que escreveu, em 1947, um livro... Ela morreu com 99 anos em 1973. Agora, o cara que está lá na minha mochila. Mas, enfim, esse livro mostra... Ela era fazendeira, o escravo, como a vida era no interior do Brasil, perto de Piracicaba, há 100 anos atrás. A vida era muito dura. Até para quem tinha dinheiro. É, imagino. Você morria de dor de dente. Morria de infecção dentária, porque não tinha como... Então, num espectro de tempo amplo... Estamos melhores. O Brasil, evidentemente, melhorou. Hoje, as pessoas... Você tem um SUS, com todos os defeitos. Você tem um amparo... Mínimo, né? Mínimo e bababá. Agora, se a gente pegar um outro espectro temporal menor, se a gente pegar de uns 20 anos para cá, o Brasil piorou incrivelmente. A quantidade de gente pedindo na rua é tão... Cara, isso... Isso aumentou o medo. Isso me parte o coração. Isso me derrota. Eu não consigo... Criança, né? Criança, jovem, velho. Hoje, tem no Brasil 30 milhões de pessoas passando fome. Outras tantas com risco de passarem fome. Cara, eu não consigo... Eu acho que a compaixão não é um privilégio meu. Eu acho que todos nós temos compaixão. Eu acho que cabe a nós cultivar a compaixão. E não é só cultivar a compaixão. O que eu posso fazer para melhorar a vida daquele que é meu semelhante? Que eu nem conheço, porque eu não sei o nome. Que está lá no Acre. Não sei botar aqui na Praça da Céu, na Cracolândia, não sei. Melhorar para que ele possa ter uma vida melhor. Para que ele possa, de alguma forma, buscar a sua felicidade. Entendo. Não tenho resposta para essa sua pergunta, mas eu estou bem preocupado também. Eu sei. E obrigado por esse papo, Marcelo. Obrigado, Mandíbulos. Você não sabe, obrigado, Guilherme. Gustavo. É, Gustavo. Mas é melhor do que Mandíbulos. O Guilherme é um bom nome. E Guilherme é um bom nome também. Mas, cara, você não sabe quão honrado, feliz... Para com isso, cara. Eu convido de estar aqui com o Havaiano de Pau. Pô, e estou aqui com caceta, com coisinha de jejum. Pega na minha e balança. Valeu, gente. Não, cara, é muito legal, muito legal. E ver que há vida inteligente na internet. Obrigado. E vamos fazer coisa junto, hein? Não, eu falei de mim. Hã? Eu falei de mim. Eu imagino que sim, porque aqui é inteligência limitada. Valeu, gente. Obrigado. Dá like aí e se inscreva no canal. Valeu. Vamos, Jujuba.